O debate aqui na BTV. Ficou ainda definido que, no final, os dois candidatos vão ter a oportunidade de colocar duas perguntas um ao outro. Boa noite a ambos. Vou começar o debate então com Francisco Benitez. A primeira pergunta que vou colocar a ambos é, como se sabe, o Supólio de Jovem Fica tem estado envolvido há algum tempo em processos judiciais, o que propõe o Francisco Benitez para que esta realidade deixe de existir no clube? Bom, Luís, antes de avançar para aí, deixe-me só dizer que foi que é um prazer estar aqui na BTV e que é uma oportunidade de estarmos aqui hoje e prestar este enorme serviço ao Benfica 21 anos depois. Foi graças a uma luta insistente dos sócios, objetivamente liderados pelo movimento Servir o Benfica, e este momento democrático voltou a ser possível passado deste tempo. Nós devemos estar gratos e orgulhosos de estar aqui porque estamos a fazer realmente um momento histórico, quer para o Benfica, quer para a BTV. Portanto, relativamente ao que me diz, nós estamos aqui porque o presidente da época do Benfica, o ex-presidente, foi preso. Caso isso não tivesse acontecido, nós não estávamos aqui a conversar. E isso, e foi preso e deixa-me dizer, é importante lembrarmos isto, abuso de confiança, burla agravada, falsificação, fraude fiscal e brancamento de capitais. São crimes muito graves para o Benfica. O Benfica que é feito de gente humilde, gente trabalhadora, gente a quem devemos respeitar o dinheiro e que não foi feito isso. E o que me assusta a mim é que ele diz que não assinou sozinho. Luís Filipe Vieira diz que não assinou sozinho, que há mais gente envolvida. E, portanto, estes casos podem voltar a acontecer. E o que eu vejo é que pessoas como, por exemplo, Domingos Soares de Oliveira e Miguel Moreira, que estão implicados também, ao contrário do Luís Filipe Vieira, que muito bem abandonou o clube e Paulo Gonçalves, que também abandonou o clube, estas duas pessoas continuam cá e Rui Costa diz que vão fazer parte da lista deles. Isto assusta-me. O que é que nós apresentamos para alterar estas situações? Limitação de mandatos. Isso eu creio que estamos de acordo. Há uma diferença. O Rui Costa acha que são três ou quatro mandatos. Eu acho que são dois. Em oito anos conseguimos fazer tudo no limite de três. Um portal de transparência, onde esteja perfeitamente identificado, em termos de compras de jogadores, quanto é que custou o jogador, quando é que começou o contrato, quando é que termina o contrato, quem é que foram todos os agentes que entraram e quanto é que cada um ganhou, quanto é que um jogador custou ao Benfica. Os sócios, o Benfica é dos sócios, os sócios têm que saber exatamente quanto é que custa estes negócios. E, finalmente, uma coisa que para mim é muito importante e é um ponto de honra, é quando for eleito, os órgãos sociais da minha lista vão entregar uma declaração patrimonial ao Conselho Fiscal para saber exatamente quando entramos aqui, quais são o nosso património. Porque, felizmente, na minha lista, nós precisamos do Benfica para viver, mas não precisamos do Benfica para comer e queremos provar isso. Ricardo, o que é que propõe para o Benfica deixar de estar envolvido neste tipo de situações? Bom, antes de mais, saudar os benfiquistas que têm a oportunidade de ouvir aqui os dois candidatos a debater sobre o clube e a tentar meter em cima da mesa as propostas que têm para o futuro do Benfica. Entramos no debate a falar já do passado, é inevitável que assim seja. Há processos que estão em curso e, portanto, ninguém pode fugir deles. E esteja, a partir do dia 9, esteja eu nesta posição ou esteja sob a NITs, vamos ter que lidar com eles. Isto é um dado adquirido. Mas, para já, o Benfica não foi acusado de nada. Até hoje o Benfica não foi acusado de nada. E o Sr. Luís Oliveira saiu do Benfica por questões pessoais relativamente aos processos que estão em curso. São questões pessoais e não questões do Benfica. E, relativamente aos outros dois elementos que foram aqui falados, eu disse que contava com Domingos Soares de Oliveira, até à presunção de inocência toda a gente tem a oportunidade de se poder defender e até agora ninguém foi acusado de nada. Por outro lado, já falámos aqui também daquilo que é para fazer para resolver estes problemas. E, como eu disse, esteja quem estiver nesta posição vai ter que assumir a responsabilidade de lidar com estes processos. Aquilo que nós queremos, aquilo que eu quero, e creio que o Sr. Benitez também quer, é que daqui para a frente acabem os processos no Benfica, ou que acabem as dúvidas no Benfica. Para isso é preciso muita coisa, muito mais do que aquilo que foi acabado aqui de dizer, até porque essa situação do regulamento de transferências e por aí fora, esse portal já existe, esse portal existe na Federação, portanto, qualquer um pode consultar isso. Há que fazer mais manobras para que toda a gente esteja clarificada sobre aquilo que é a vida do clube. Temos variedíssimas medidas para fazer, desde logo, e eu acho que isto iremos falar quando for a altura do futebol, mas é muito mais pertinente que as pessoas nos ouçam a nós próprios explicar a cada janela de mercado o que é que foi feito, o que é que deixou de ser feito. E essa é uma pretensão minha, que não a fiz no dia 1 de setembro, tinha planeado para fazer isso no dia 1 de setembro, mas não o fiz precisamente para não aparecer campanha eleitoral, uma vez que nesse mesmo dia foram anunciadas as eleições, e portanto não quis estar a usufruir desse espaço, não dando asa que se pudesse pensar que fosse uma campanha eleitoral, mas o que tem que acontecer, efetivamente, é que os nossos sócios, os nossos adeptos, tenham plena consciência de todas as manobras que existem no Benfica. Isso vai envolver a proximidade com os sócios, vai envolver uma série de medidas que ponham os sócios de novo com a paixão e com o carisma que nós temos de Benfica, e portanto essa será uma das medidas a ser efetuadas relativamente àquilo que está para trás, até o Benfica ser acusado de alguma coisa, não vou manifestar sobre isso. Outra pergunta, ambos defendem uma auditoria forense ao universo do suporte do Benfica, por que motivo, Rui Costa? Porque há processos em curso, e portanto o Benfica já está a fazer uma auditoria forense aos processos que estão em curso. E, além do mais, deixem-me dizer, quer dizer, o Benfica anualmente é auditado. O Benfica não é uma... todas as empresas do clube são auditadas anualmente, e eu estou na disponibilidade de fazer todas as auditorias necessárias para esclarecer tudo aquilo que está internamente, e para esclarecer acima de tudo, porque essa é a parte que me preocupa mais, e essa é a parte que me prende mais a este projeto, é que os adeptos do Benfica, os nossos sócios, tenham plena consciência de aquilo que está a ser feito internamente. E, portanto, esta proximidade que eu quero com os adeptos envolve essencialmente isso, que as pessoas venham assistir aos seus jogos, às suas equipas, às modalidades, ao futebol profissional, orgulhosos do clube que têm, quer dentro, quer fora do campo. Francisco Benitas, em relação à auditoria forense, quais são os motivos? Bom, acho interessante dizer o candidato da lista, a dizer que já começou a auditoria forense, e não ter informado os sócios disso, quer dizer, ninguém soube o que ia começar a auditoria forense, nem quem é que fez, quem é que está a fazer, nem quando é que começou, nem quando é que termina, nem como é que está a pensar apresentar aos sócios os resultados disso, dessa auditoria, e, portanto, mais uma vez, nas costas dos sócios a fazer coisas, e que eu acho que devia ter sido dito, independentemente da campanha eleitoral, como estava a dizer, não fazer coisas agora com a desculpa da campanha eleitoral, enfim, não acho que isso seja muito bem. Nós o que queremos é fazer uma auditoria forense, não é a SAD, porque nós a SAD sabemos que é auditada todos os tempos, todos os anos, em termos contabilísticos. O que nós queremos é uma auditoria forense a todo o grupo, a SAD, Benfica, SGPS, todo o grupo, sobretudo ao nível dos atos de gestão, quais foram os atos de gestão que foram feitos, e a ver, perceber se há ou não, ali, indícios de legalidade, de crime, para poder, de uma vez por todas, explicar aos sócios do Benfica o que é que se passou nestas últimas duas décadas. E acho estranho, sinceramente, que há 13 anos que está aqui, ainda nunca tenha tido esta ideia, nunca tenha vindo dizer, sim, eu acho coisas estranhas que aqui estão, ou coisas que tenho visto que não estão bem, e gostava de explicar, porque todos nós sabemos que o Rui Costa, enquanto jogador, era um homem com uma visão de jogo enorme, mas depois agora parece que, como gestor, deixou de ver tudo. E, portanto, parecia-lhe tudo bem, acha que está tudo igual, e, portanto, aí nós queremos, objetivamente, fazer essa auditoria com o compromisso de ser uma empresa reconhecida pelo mercado, normalmente estrangeira, que tenha pouca relação com o Benfica, tenha pouca relação com o Benfica, porque isso dá independência, e depois, lá está, marcar uma Assembleia Geral extraordinária e apresentar os resultados dessa auditoria forense, para, de uma vez por todas, nós conseguimos arrumar a casa e dizer aos benficistas como é que a casa estava. Rui Costa, quer responder? Responde na medida que... Eu digo o nome da sua resposta. A auditoria foi anunciada por mim, não foi por mais ninguém. Acabou de dizer porque é que eu não anunciei a auditoria, a auditoria foi anunciada por mim, não por mais ninguém. Não sou por mais ninguém, são por mim. Essa é a primeira razão. Segunda razão, a auditoria externa é para ser feita, e não para esconder aos sócios, nem para esconder sequer, às entidades que vão ter que depois, no final desta história toda, ver a auditoria forense que nós fizemos e analisá-la. E, portanto, eu espero, e é esse o nosso intuito, que ela esteja feita e esteja pronta no final de outubro. E, relativamente aos 13 anos que eu aqui estou, volto a dizer aquilo que eu disse anteriormente, que até agora o Benfica não foi acusado de nada, relativamente de nada, e os processos que estão em curso neste momento não têm a ver com o Benfica, mas sim com o Luís Filipe Vieira, e tem a ver com algo fora do Benfica, não com algo que se passou dentro do Benfica. E, portanto, a minha visão de jogo dentro do campo não é diferente dela de fora do campo, mas não posso saber coisas que não têm implicação direta com aquilo que foi a vida do dia-a-dia do Benfica. Isso são coisas completamente diferentes e podemos escrever isso como quisermos, mas a realidade é esta, o processo é que nós estamos a falar. O processo é que nós estamos a falar do Luís Filipe Vieira. Onde é que está o processo do Luís Filipe Vieira implicado com o Benfica, se não isto, e voltamos a dizer aquilo que disse há pouco, até agora não está acusado de nada, e esperemos por ele e, sobretudo pelo Benfica, que não haja acusações. Mas há vê-las, elas são fora do âmbito do Benfica, e não dentro do âmbito do Benfica. Francisco Bonitas, quer responder? Eu quero dizer, porque assim, não basta nós estarmos aqui preocupados se vai haver crime, se não vai haver crime, se vai ser condenado, se não vai ser condenado. O facto de um ex-presidente do Benfica ter arrastado o Benfica para as páginas dos jornais, isso é demasiado mau, quer dizer, não pode haver qualquer tipo de desculpa para que isso aconteça. O Benfica é um clube respeitável, de gente respeitável, de gente honrada. Não precisa desse tipo de publicidade, e essa publicidade tem que terminar o mais depressa possível. Além disso, o que lhe acabo de dizer, vamos ver, eu não estou a dizer que você não fez a auditoria ou não está a fazer, o que eu estou a dizer é que antes de ir a fazer, deveria ter informado os sócios, quem é que ia fazer, para as coisas serem... Você falou em transparência. Certo. Devia ter dito aos sócios, eu vou fazer isto, vou fazer isto com esta empresa, vai começar aqui, vai começar acolá, e termina ali. E a seguir, vou apresentar aos sócios. Quer dizer, dá a sensação, você ao não dizer nada, dá a sensação. Se os resultados forem bons, eu digo. Se os resultados não forem bons, eu calmo. É a sensação que dá, porque ninguém começa uma coisa sem avisar. É só isso que eu estou a dizer. O Sr. Benítez, não lhe pode dar uma sensação do género quando eu anuncio a auditoria, e portanto, uma vez que a anuncio e ela não está terminada, não lhe pode dar uma sensação do género. E se é nós estarmos aqui a jogar a Totobal à segunda-feira, mas isso não existe. Se eu anunciar a auditoria, é porque vou finalizá-la. O Sr. Benítez, porquê é que não anunciou quando começou? Porque isto é para ser feito, não é para ser propagandado, isto é para ser feito. Isto está a ser feito a uma auditoria, dentro daquilo que todos nós queremos que seja feito, de maneira a que se resolvam estes problemas, e como disse anteriormente, estes problemas têm que ser resolvidos. E qualquer um de nós, ou outra pessoa que esteja no nosso lugar, vai ter que assumir estas responsabilidades. Vamos avançar. Nós queremos que, pós isto, o que eu quero, o que eu pretendo, é que, pós isto, não haja mais processos do Benfica, que as paragonas do Benfica sejam aquelas que foram no final de agosto, com os títulos do Benfica, com as vitórias do Benfica. Este é aquilo que nós queremos todos. E, portanto, eu também me sinto uma pessoa honrada, também nasci neste clube, e não perco a honra nunca para servir este clube. Muito bem. Porque esta é a minha premissa de estar aqui. Vamos mudar de tema, a propósito do sistema de governação da sociedade normalmente esportiva da Benfica-SAD, o que é que propõe a Francisco Benítez, em termos de perfil de administração, o número de administradores... Exatamente. Começando, nós aqui temos, como já disse, nós queremos alterar substancialmente a SAD, a composição da SAD. Nós, hoje em dia, o que temos são cinco administradores, em que só o candidato ali da lista A é que percebe realmente futebol. E a SAD é uma empresa que vive de futebol. E, portanto, nós temos toda a necessidade de colocar na SAD mais gente que perceba de futebol. E é isso que vamos fazer. Vamos colocar na SAD, no mínimo, mais dois a três administradores, portanto, ficar com três administradores que dominem perfeitamente o negócio do futebol. Tem que ser pessoas credíveis, competentes, com provas dadas ao nível do futebol, e, acima de tudo, que sejam benfiquistas. Eu não vou tolerar, no meu caso, não vou tolerar na SAD, nem na SAD, nem nos órgãos sociais, pessoas que não sejam benfiquistas. É um ponto de honra para mim e faço questão disso. A partir daí, estas pessoas vão criar um plano estratégico para o futebol, que hoje em dia também não existe. Um plano estratégico onde é definido claramente qual é que é o objetivo onde nós queremos estar dentro de oito anos, dez anos. E vão-me apresentar esse plano. Esse plano, à partida, vai ter uma estrutura que é composta por um diretor desportivo, por um team manager, por um responsável pelo scouting e por um responsável pelo futebol de formação. Uma coisa muito importante dentro daquilo que hoje em dia é feito, é que comigo os administradores da SAD só vão receber os seus prémios quando, e aqui vou dizer, quando houver resultados desportivos e, não é O, é E, financeiros. Portanto, um e outro. Caso isso não aconteça, não terão prémios. Recosta, em relação ao sistema de governação da SAD, o que é que propõe em termos de perfil de administradores e número de administradores? Bom, eu vejo que do lado da lista B, há uma panóplia de gente a perceber o futebol. E uma panóplia de gente a decidir o futebol. O que aconselho vivamente é que isso não seja feito, porque senão podem-se confundir. O futebol é uma área muito restrita, não é escondida de ninguém, mas é uma área onde muitas opiniões... Isso é mais uma comissão quase para o futebol do que uma estrutura de futebol. Ouvi falar num diretor desportivo, não ouvi falar num diretor geral. Não sei se conhecem a diferença ou não entre um diretor desportivo ou um diretor geral. Ouvi falar de administradores só para o futebol. Haverá alguém que depois vá gerir tudo isto? Creio eu que sim. A nossa parte, esta administração do Benfica tirou o Benfica da situação que tirou há uns bons anos atrás, deu ao Benfica a potência financeira e desportiva que é hoje, ou devolveu ao Benfica, não deu, devolveu ao Benfica a potência desportiva e financeira que é hoje. É uma referência mundial em termos de gestão. Estarei o Nassade enquanto responsável pelo futebol, estarei uma estrutura responsável perto da equipa que tem dado os seus frutos este ano, com o que o trabalho foi desenvolvido. Temos as coisas bem delineadas. Não é verdade, não há uma estratégia desportiva para o Benfica, isso é completamente falso. Não é verdade, por caso contrário, não se ganhavam 5 campeonatos em 8 anos. É completamente falso. Isso parece que agora tudo aquilo que foi feito foi mal feito. Mas não é verdade. Há coisas a melhorar, evidentemente que há, e onde eu vou ter papel fundamental impondo as minhas ideias e aquilo que eu acho que seja importante neste momento para o projeto do Benfica. Até porque há uma série de regras que vão mudar no futebol europeu, desde as transferências aos empréstimos e por aí fora, e portanto é preciso essencialmente que quem esteja à frente do futebol tenha conhecimentos daquilo que está a dizer. E portanto, repito, o clube será sempre o tentor da SAD, a estratégia do clube passará sempre pela direcção do clube, com um organigrama que tem feito aquilo que tem feito ao longo dos anos, como eu disse anteriormente, para devolver ao Benfica aquilo que perdeu há muitos anos atrás. Tem uma comissão executiva que executa aquilo que são as ideias do clube e, seja lá e de que maneira for, é garantidamente que o clube nunca perderá o controle da SAD, seja ele no dia-a-dia do clube, seja ele com investimentos, com investidores, com aquilo que seja, será sempre uma premissa minha que o clube nunca perderá a mais-valida SAD. Isso é uma coisa que fica aqui bem claro e vou aguardar então para saber quem é que vai gerir o futebol do Benfica caso a lista B ganhe. Porque até aqui não ouvi. Quer replicar-lhe as experiências. Queria perguntar ao Ruiz se realmente há esse plano, é que eu não consigo ver a estratégia, não consigo ver os objetivos. Aqui até hoje ainda não diz quais são os objetivos que estão definidos para os próximos quatro anos. Diz que vai ver o que é que consegue fazer, não pode prometer nada, portanto, isso seguramente não é um objetivo, não é uma estratégia. É fazer o que se pode, não é? É fazer o que se pode. E, portanto, além disso, eu também confesso-lhe, não sou um apologista de gestões unipessoais. Estar-me a dizer que basta eu para decidir e eu percebo futebol e portanto mais ninguém faz nada, nós já tivemos cá um senhor que também dizia a mesma coisa, que percebia tudo menos de bola. E, portanto, depois deu o resultado. Não, eu gosto de trabalhar em equipa. Ouvi o mal, exatamente. Tem pessoas que têm conhecimento de futebol, têm provas dadas ao nível de futebol e é com essas pessoas que eu quero trabalhar em equipa. Eu aposto em equipas, não aposto numa pessoa. E, portanto, também se nós fôssemos ver, desde que iniciou o seu mandato, os resultados também não são por aí além. Portanto, a sua estratégia também não é nada por aí além, que não, em termos de campeonatos, perdeu metade dos que ganhou. Perdeu metade dos que cá está. Portanto, em 13 anos ganhou, perdeu 7. Portanto, veja, também não é uma estratégia por aí além. E, por isso, acho que é preferível nós apostarmos em equipas, ouvir várias, ter várias ideias, ter várias pessoas a contribuírem para um plano de estratégia com objetivos definidos, saber exatamente onde é que queremos chegar e caminharmos para lá. Não dizer, eu não posso prometer nada, eu não sei o que é que vou fazer e assim. Bom, digamos só que, vou-lhe só emendar aí uns quantos números. Dos 13 anos que eu estou à frente do clube, tive 11 com a equipa principal. 11 anos com a equipa principal e conquistámos 6 títulos. Não vou dizer que os títulos têm a minha responsabilidade, mas também têm o meu dedo, não têm só o dedo, aqueles que o Benfica perdeu. Não têm só aqueles que o Benfica perdeu. Este é o primeiro número que eu lhe acabo de alterar. Seguidamente, em relação à estratégia para o clube, que diz que não temos estratégia nenhuma e que fala de perder metade dos campeonatos, eu não sei quantas décadas tenho que recuar para voltar a ter esses campeonatos na mesma década. Eu já tenho muitos anos. Hoje, eu também tenho. Portanto, sabe que nas minhas décadas ganhámos muitos campeonatos. Portanto, eu recuo lá e vejo lá em que parte é que está esta década em termos de títulos para o futebol do Benfica e vejo se os números que você acabou de dizer são corretos. Estão completamente errados. Para além do mais, gostava que, já falou aí variedíssimas vezes das pessoas que vão estar na SAD para o futebol, eu gostava de saber quem são. Eu e quero que todos os benficistas estão à espera de saber quem são, uma vez que está a prometer tanta coisa para o futebol do Benfica, parece-me difícil que as pessoas possam ir votar no dia 11. Se calhar, sim, porque se vai anunciar essas pessoas só no dia 11... Não, eu anuncio no dia 10, foi para isso. Pronto, então no dia 10 não me parece que as pessoas vão votar no dia 11, ou vão-lhe passar um cheque em branco para as pessoas que estão a anunciar para o futebol que ninguém sabe quem são. Já sabemos que são benficistas, que entendem de futebol, que são três pessoas, mas não sabemos quem são. Não sabemos quem são. Então está a pedir aos benficistas que lhe passem um cheque em branco, uma vez que o futebol é o core business do clube, está a pedir às pessoas que lhe passem um cheque em branco em relação às pessoas que vão gerir o futebol. E eu nunca disse que ia gerir o futebol sozinho. A SAD, não senhor, nunca disse que ia gerir o futebol sozinho. O que eu disse é que há uma diferença entre uma administração só com elementos de futebol e uma comissão para o futebol. E eu não disse que ia gerir o futebol sozinho porque a minha vida também foi o futebol e portanto sempre trabalhei em grupo e agora não é diferente. E portanto eu terei uma equipa, uma equipa quer na SAD, quer na direção do clube, que me vão auxiliar e que me vão apoiar em tudo aquilo que seja os destinos do Benfica, seja lá para o futebol, seja lá para as normalidades, seja lá para qualquer área. E portanto não farei nada sozinho neste clube, o clube não é meu, a empresa não é minha e estarei acompanhado de pessoas e por isso eu vou escolher as pessoas e estou a escolher as pessoas que me possam auxiliar em cada área do clube. Assim será no futebol também. Só que no futebol, na administração da SAD, há uma pessoa lá dentro que se chama Rui Costa, que é ligada ao futebol. Não significa que outras não tenham conhecimento de futebol, mas que não seja uma comissão do futebol. E é porque a SAD gera também área financeira e portanto não pode ser só elementos do futebol a estar numa administração da SAD. Isto não existe, isto é uma coisa que não existe. E portanto não vale a pena estarmos aqui a falar de coisas que não existem e sobretudo não vale a pena estarmos aqui a falar de coisas que no fundo é um bem de nada. Não estamos aqui a referir quem é que vai para o futebol, quem é que vai para a SAD, e portanto estamos aqui a pedir que nos passem um cheque em branco para aquilo que vem nas eleições. Eu anuncio os nomes a dia 10 quando as eleições são a dia 9. Rui Costa, temos que avançar, recordo só que nesta altura o Rui Costa tem mais de dois minutos da palavra em relação ao Francisco Benítez. Rui Costa, havia um tempo pré-definido para a resposta. Eu só queria aqui responder. Francisco, tem que avançar, peço desculpa. Rui Costa, vão realizar-se eleições daqui a dois dias com um regulamento eleitoral que ficou por ratificar em Assembleia Geral pelos sócios. Que comentário é que faz a esta realidade? Vai haver eleições daqui a dois dias e como o Sr. Benítez disse no seu início de discurso, umas eleições como já não existiam há muitos anos. E não foi só o Movimento Servir o Benfica que teve mão nesse processo. Eu aceitei tudo aquilo que fosse o melhor para o clube, a maior transparência, a maior clarença para que no fundo a partir do dia 9 não haja aquilo que se passou nas últimas eleições que é reclamar por isto e reclamar por aquilo. Abri mão de tudo, abri isto é, colaborei com tudo, estando de plena consciência que é isto que é o que tem que se fazer para o Benfica. A possibilidade de nós estarmos aqui os dois a conversar sobre o Benfica e sobre as eleições não existe só e unicamente porque o Movimento Servir o Benfica o quis, existe também porque eu concordei plenamente com isso. E o Sr. Benítez está aqui, pode ser coerente também naquilo que eu estou a acabar de dizer e pode confirmar aquilo que eu estou a acabar de dizer. E portanto, vai haver as eleições agora, de uma forma democrática, num regulamento eleitoral que foi feito por ambas as partes, consensual, e que as eleições decorram à Benfica, com uma grande influência, é isso que nós creio que os dois possamos pedir, com grande influência, com grande benficismo, somos o maior clube do país, foram abertas todas as portas para que não haja dúvidas destas eleições e o apelo que eu faço é esse mesmo, é que no dia 9, sábado, que haja uma grande influência às urnas, numa demonstração de grande benficismo de toda a parte. Francisco Benítez, as eleições vão realizar-se, como há pouco eu perguntava ao Rui Costa, com um regulamento eleitoral que ficou por ratificar uma Assembleia Geral pelos sócios. O que é que tem a dizer? O que eu tenho a dizer é eu retirar aqui mérito ao movimento de servir o Benfica, não me parece bem, e sobretudo retirar mérito a todos os sócios que foram à Assembleia Geral Extraordinária, e que de alguma forma, e aí é que o candidato da lista tem que perceber, é que de alguma forma foi obrigado, exatamente, ah, claro, então agora não é obrigado, quer dizer, o senhor chegou lá ao palanque e disse, meus senhores, eu quero ratificar já este regulamento eleitoral, e para mim, estas coisas têm que ser ditas com clareza e com transparência. Sabe muito bem o que é que se passou naquela Assembleia Geral Extraordinária, e sabe muito bem que foi obrigado a ter que, pronto, ok, então se diz não, quem é que eu lhe respondo? Peço que não entrei em diálogo. Tanto foi que depois o regulamento acabou por não ser ratificado, porque o Presidente da Mesa da Assembleia, através de um seu Vice-Presidente, lhe foi dizer para acabar com a Assembleia para o regulamento não ser ratificado. A partir daí estou de acordo que houve abertura, mas digamos, foi uma abertura forçada, não foi uma abertura genuína, não foi algo que tivesse dito livremente e que disse, eu, eu, que estou aqui há 13 anos, que também não estou de acordo, que acho que as eleições não têm sido democráticas já nos outros anos, estou aqui para ter umas eleições democráticas e para que haja um regulamento eleitoral. Tanto é que a sua direção nem sequer apresenta um regulamento naquela Assembleia. Pegaram no nosso regulamento e avançaram com ele. Portanto, veja qual é que era a sua vontade em ter um regulamento eleitoral. Além disso, e já que estamos a falar de eleições, eu ainda bem que marcou as eleições para agora, porque fico muito contente, porque é sinal que o Benfica está a ganhar. E quando o Benfica está a ganhar, eu estou sempre contente. Mas, eu acho que teria ficado bem, quando tomou posse, definir logo uma data das eleições. Se conseguiu, se tinha o calendário à sua frente, se sabia quando é que ia fazer as eleições, dizia que as eleições vão ser no dia X. Porque isso permitiria, hoje em dia, se calhar, em vez de estarmos aqui só dois, estar aqui três ou quatro. E isso permitiria também mais discussão sobre o Benfica, mais ideias sobre o Benfica. E o Benfica sairia daqui muito melhor, com mais ideias e mais forte, do que apenas dois candidatos. Mas foram as suas opções, e eu respeito. As minhas opções, que não foi ratificado o regulamento na Assembleia Geral, e o senhor Benfica sabe perfeitamente porquê. Até porque tinha irregularidade, e isso foram eliminados. Não, mas está a dizer aqui uma coisa, que não foi ratificado, como se fosse um dano para o clube ou para o movimento de servir ao Benfica, quando o próprio sabe que ele não era regular. Quando o próprio sabe que ele tinha irregularidades. Quando o próprio sabe que ia contra variedíssimas situações dos nossos regulamentos internos. Portanto, se sabe perfeitamente disso, não pode estar aqui a julgar algo que correu mal na Assembleia Geral, quando não podia ser sequer, por estatutos, feita aquela situação naquele próprio dia, porque tinha que ser emendado. E tanto foi emendado, que depois chegámos a um consenso, e isso foi feito. Eu não fui obrigado a nada sobre isso. Aqui ninguém é obrigado a nada. Como nós dois não somos obrigados a estar aqui, estamos aqui... Eu estou aqui por benfiquismo. Não estou aqui por outra razão que por não benfiquismo. E portanto, estamos sempre a falar dos últimos 13 anos. Eu entrei para o Benfica, eu estou como Presidente do Benfica há 3 meses, não há 13 anos, há 3 meses. Estava cá? E portanto, eu estava cá, mas não tomo a decisão da Assembleia Geral de ter o regulamento ou não ter o regulamento. Eu, desde que entrei para o Presidente do Benfica, a primeira premissa que eu fiz dentro do clube foi, quer tudo limpinho, quer tudo claro, é um momento muito mal na vida do clube. É normal que os nossos adeptos estejam preocupados com a situação do clube e, portanto, daqui para a frente, com a minha entrada aqui, eu quero que os adeptos estejam muito perto do clube e vou dar tudo aos adeptos para estarem o mais clarificados possíveis. Portanto, essa situação que está a dizer, e cada vez que eu falo, parece que estou a falar em alhos e o Sobretos responde da minha boca em bugalhos. E isso também não me parece correto aquilo que você está a fazer. Eu não disse nunca que tirava o mérito ao movimento Benfica. Nunca disse isso. Apenas falei da minha posição. Porque o Sobretos inicialmente falou do movimento Benfica, mas não falou da minha posição. E portanto, a única coisa que eu fiz foi isso. Desculpa, a questão que eu levantei dos 13 anos é que o senhor foi eleito o ano passado numas eleições que não ouvi dizer que não eram democráticas. Eu não ouvi uma palavra sua. Mas escute, mas isto é a palavra democrática, a palavra democrática agora é o tema que está em voga no Benfica. Vamos ver se aqui para a frente, vamos ver se a partir do dia 9... Vamos ver se o Benfica tem uma tradição democrática mesmo quando o país era uma ditadura. Sabe isso? Não sabe? Felizmente, felizmente para si não tenho gastar tempo a ensinar no que é o Benfica, porque eu estou aqui desde os 8 anos de idade. Porque eu estou aqui desde os 8 anos de idade. Em termos sócios, eu até sou mais baixo que o senhor. Também é mais velho do que eu, é natural que o seja. Mas não precisa de me ensinar o Benfica porque eu estou aqui desde os 9 anos de idade. E o Benfica já fiz muita coisa, para além de ser dirigente, já fiz muita coisa para o Benfica. Eu não estou a falar concretamente de uma situação. E estávamos a falar de regulamento eleitoral. E o regulamento eleitoral, se não fosse o movimento serviu ao Benfica e os sócios que... Garanto-lhe que está enganado. Deixe-me falar. Vamos com calma. É porque eu nunca o ouvi assim. E você foi eleito o ano passado. Eu nunca ouvi dizer que foi eleito sem um regulamento eleitoral e que devia ter dito. As eleições deviam ter um regulamento eleitoral, devia haver debates. Eu nunca ouvi dizer. E você foi eleito o ano passado. Quer dizer, o ano passado estava lá, foi eleito. Naquela lista, não é? E houve debates? Houve tempos de antena? Como não há 20 anos, eu sou ouço agora também. Há dois anos é que eu ouço também. Há dois anos que eu ouço também. Quando se candidatou à presidência é que nós começámos a ouvir falar do Sr. Benítez. Portanto, não venha dizer que nos anos anteriores... Você conclua, por favor. Sabe é que você vai pouco às Assembleias Gerais. Se fosse mais vezes às Assembleias Gerais... Peço que não entrem em diálogo, cada um que exponha as suas ideias. Não só vou a todas as Assembleias Gerais, como o ouvi na bancada muitas vezes. Pronto, ótimo. Na bancada. Eu nunca ouvi assim. Na bancada. Eu nunca ouvi. Sr. Benítez, por favor, conclua. Eu já concluo. Já concluo. Muito bem, Francisco. Vamos passar para o próximo tema, que tem a ver com a promoção do associativismo no SPOR-Lisbo-Bifiga. Quais são as suas propostas? Em termos do... Desculpe, mas eu tinha aqui um. Tenho aqui umas notas. É que eu tenho que esperar as notas. Sobre o associativismo. No associativismo, nós temos várias propostas. Portanto, o associativismo, acima de tudo, para nós era importante que aumentasse o número de sócios no SPOR-Lisboa-Bifiga. Nós temos várias ideias, porque há efetivamente esta necessidade de haver mais sócios no SPOR-Lisboa-Bifiga, e nós temos várias ideias. Desde logo, por exemplo, cada sócio que traga outro sócio, ter um desconto de 1 euro mensalmente na sua cotização durante um ano. O que lhe permitiria, imagine, ao fim de 12 sócios novos para o Benfica, ter um desconto de... Estas são algumas das ideias, mas também é importante para nós, em termos de adeptos, falar numa situação que tem a ver com o cartão de adepto. Eu tenho ouvido a lista a falar do cartão de adepto e é algo que, mais uma vez, demonstra, do meu ponto de vista, alguma passividade. Temos aqui uma situação clara que estamos... Quem está a ser prejudicado com o cartão de adepto, claramente, que é o Benfica, que é a maior massa adepta de Portugal. E, portanto, o cartão adepto está a penalizar, claramente, o Benfica. Nesta perspectiva, nós deveríamos ser muito mais interventivos, deveríamos ser muito mais ativos. Desde logo, falar com a Liga, falar com a Federação, para ver o que é que eles podem fazer para, de uma vez por todas, levar o Governo a revogar este diploma, que é um diploma perfeitamente inconstitucional e que deveria, desde já, ser revogado. Se a Liga ou a Federação não quiserem tomar esse papel, então o Benfica deve avançar. Deve avançar por o Estado em tribunal por ser um diploma perfeitamente inconstitucional, diminuir ao máximo, diria, quase que a uma cadeira, a zona dos adeptos para mostrar o ridículo que é esta questão do cartão de adepto. E eu vejo, realmente, falar-se que se está a fazer algumas coisas, mas não há nada palpável. Eu não vejo medida nenhuma. E gostava, efetivamente, que o Benfica liderasse. O Benfica deve liderar sempre. E, portanto, gostava que o Benfica liderasse ativamente esta luta contra o cartão de adepto. E não estou a ver nada disso. Ricardo, a propósito desta questão do associativismo, como é que se pode promover neste momento? Eu vou tentar, até porque os espectadores lá em casa não é o que querem ouvir, não é este ping-pong desagradável, até porque cada vez que a lista B fala, em vez de falar daquilo que pretende para o clube, fala daquilo que eu não faço ou daquilo que eu faço. E, portanto, eu vou tentar levar aqui um bocado o discurso, no sentido que os benficistas querem ouvir, é aquilo que nós temos para apresentar e não aquilo que o Sobénides fez ou aquilo que o Rui Costa fez. E, portanto, ainda assim sou obrigado a responder àquilo que nós estamos a fazer ou deixar de estar a fazer, porque acabei de ouvir dizer que nós não estamos a fazer nada e nós estamos há dois meses, há dois meses a combater este cartão de adepto e o Sobénides falava aqui da Liga e da Federação, mas esqueceu-se da APCVD também, que é a entidade que está com este processo e que temos tido reuniões sucessivas com a APCVD, fizemos uma proposta de redução, pelo menos de redução da área que já foi conseguida, espero que hoje fique finalizada, que amanhã seja carimbada, para 50% da área que está fechada. Portanto, falarmos sem saber o que é que está a ser feito ou deixar de estar a ser feito parece mais uma demagogia, parece mais algo que não está dentro daquilo que foi a concordância deste debate. Mas, efetivamente, nós temos estado muito ativos, inclusive eu tenho tido reuniões sucessivas, e existe na Assembleia Geral e, portanto, a lista B já sabia disto porque eu disse na Assembleia Geral, temos tido sucessivas reuniões com as pessoas, os nossos sócios, neste caso, que até têm rede de passe nas zonas que estão interditas neste momento, sucessivas reuniões, sucessivas reuniões com a APCVD, e hoje, hoje mesmo, ficou esclarecido e penso que amanhã teremos isso carimbado, se não for amanhã será depois da amanhã, carimbado pelo menos a redução de 50% das áreas que estão fechadas. E isso vai nos permitir abrir a situação dos rede de passos, está toda a gente à espera deles. Eu, até mesmo por esta situação, porque temos 4 mil e poucos lugares fechados nesse maldito cartão de adepto, teremos que arranjar a solução para os mesmos que têm o cartão de adepto. Vamos esperar pelo jogo do Bayern de Munique, que é dia 20 ainda, e no dia 21 serão lançados os rede de passos. Esta é a estratégia que nós estamos a tomar, precisamente para defender todos os sócios do Benfica que têm rede de passe, e por motivos de segurança do estádio também. E esse cartão de adepto é uma aberração, eu tenho batido com isso, e vocês têm-me ouvido falar muito sobre isso, para estar aqui a dizer que eu não fiz nada sobre isso, e repito, o combate que a gente tem feito a esse cartão de adepto envolve não só a Liga, como a Federação, como a APCVD, que é a entidade reguladora desse cartão de adepto. E, portanto, isso está a ser feito, esse trabalho está a ser feito e bem feito dentro de uma lei do Estado que nós não podemos alterar. Eu só digo, uma coisa, vamos lá ver, uma coisa é você estar a fazer, outra coisa é dizer-nos o que é que está a fazer. Dizer que tem reuniões e depois nós não vemos. Primeiro não vemos resultados práticos dessas reuniões e depois também não nos informa o que é que está a fazer. Portanto, nós deste lado a única coisa que podemos fazer é dar ideias para o ajudar nessas reuniões e para ter ideias. E já que está a falar nisso, e já que vai lançar o Red Pass, então deixe-me, não sei se viu, nós também demos uma ideia para isso. O senhor sabe tão bem quanto eu as filas, esquece que ele não sabe porque não está nas filas, eu estou. As filas que se faz por causa do certificado de vacinação. O que nós já propusemos é que já que vai lançar o Red Pass, então que junte o Red Pass com o respectivo certificado de vacinação para que nós não estejamos tanto tempo nas filas como temos estado nestes últimos jogos, que é uma coisa aberrante. E mais, se também puder juntar o certificado ao bilhete, quem compra o bilhete, fazer logo ali o upload do certificado, quando entramos também é fácil depois entrar. São estas coisas que nós damos de uma forma construtiva. Não leva mal, ouça, não leva mal que eu lhe esteja a dar ideias. Porque se não me diz o que é que está a fazer, eu posso lhe dar ideias, ou devo dar ideias. Porque eu gosto sempre de construir, e é isso que eu estou a fazer. O senhor gosta de construir? Não, apenas dizer uma pessoa gosta de construir, não parte sempre para a pergunta, dizendo que a pessoa não está a fazer o que deve fazer. Isso não é construir. Isso é primeiro criticar e depois é construir. E portanto eu volto a dizer, não é essa a minha forma de estar no Benfica, não foi assim que eu fui educado no Benfica, não é isto que os nossos adeptos esperam de nós. E permitam-me que diga uma coisa, eu hoje tenho uma reunião com a APCVD, tenho que anunciar antes da reunião que vou para a APCVD? Não. Parece-me que não, portanto eu tenho que trabalhar para o Benfica e apresentar as coisas feitas como fiz nestes três meses. Como tenho feito nestes três meses, onde assumi a liderança do clube. Isso sim, eu tenho que justificar com trabalho aquilo que eu tenho feito nos três meses. Esta situação do cartão de adeptos, que é uma aberração que não é do Benfica, é nacional, não é uma situação do Benfica, portanto é nacional. O Benfica garanta, posso garantir aqui, perante as câmaras, que o Benfica tem sido dos clubes certamente mais influentes para eliminar este maldito cartão de adeptos. É uma coisa que foi criada pelo Estado, é um cartão que foi criado pelo Estado, não depende única e exclusivamente do Benfica. Mas aquilo que o Benfica pode fazer para defender os seus adeptos, tem estado a fazer. E os próprios adeptos que têm lugar nesses espaços, os próprios adeptos que têm lugar nesses espaços e com o Red Pass, são testemunhas disso na sequência das reuniões que nós temos realizado quase semanalmente, para o efeito. E, de facto, está a causar efeito. Está a causar efeito, porque isto já chegou à Assembleia da República, caso não saibam, já chegou à Assembleia da República, caso não saibam, a PCVD vai reduzir provavelmente já de imediato a 50% dessas áreas, e onde o Benfica teve papel preponderante nisto. Temos que mudar o tema. Permitam que, quer dizer, que eu consiga trabalhar e vou fazer uma reunião com a PCVD, tenho que fazer uma conferência de imprensa para anunciar que vou à PCVD. E permitam que isto não seja feito dessa maneira. Em relação às casas do Benfica, quais são os projetos e a visão da lista A? As casas do Benfica são o grande braço armado do clube, são as grandes embaixadas do clube por esse mundo fora. Tive a oportunidade neste período de passar por muitas delas e de perceber a dinâmica que estas casas têm, a dinâmica que não há o Benfica, a paixão que está espalhada por este país inteiro. E é isso que me faz estar aqui também, não é exílias, não é divisões do clube, é a junção do clube que me faz estar aqui. As casas do Benfica têm um papel fundamental no Benfica, para além de Lisboa. Parece que às vezes o Benfica só existe em Lisboa e estas casas são as grandes embaixadas do clube. Com a situação Covid, têm passado por momentos, quase todas elas, momentos de dificuldade, como qualquer cidadão hoje, ou qualquer empresa, tem passado. E as casas do Benfica não estão indiferentes neste sentido. Portanto, é preciso alimentar estas casas, é preciso que as casas do Benfica cresçam cada vez mais e sejam cada vez mais sustentadas também, para que possam angariar cada vez mais adeptos, cada vez mais sócios para o clube e estejam cada vez mais perto das suas equipas também. Que é uma das coisas que nós temos que pensar muito nelas. A situação de remodelação da maior parte das casas já está feita. Há uma programação enorme para remodelar quase todas as casas, para chegarmos às casas 2.0, já com uma dinâmica diferente. São muitas das casas que têm atividades suportivas onde o Benfica estará representado ali, como tem várias casas. Uma delas é a vice-campante de futebol de Braia, por exemplo. De Louros. De Louros. E, portanto, muitas casas, e por onde eu passei agora, vi muita atividade de Benfica nessas casas. E essas casas têm que, obrigatoriamente, fazer parte da história do clube, da vida do clube, e estarmos muito perto delas. Isso é pontacente. Em relação a este tema, quais as propostas da lista B? Olha, eu, desde logo, não gosto de chamar as casas do braço armado. Prefiro chamar-lhe o braço amado. Porque ele, realmente, é onde se pratica a grande paixão do benficismo. É onde se benfica todos os dias. E isso é muito importante. Ainda bem que o Rui andou por lá, porque é sinal que... Enfim, andou a frequentar as casas e foi ver as casas. Acho que há algum tempo já não andava por lá. E isso é bom sinal, porque havia muitas casas que gostavam de ter visto lá. E agora tiveram essa oportunidade. Mas relativamente àquilo que diz, sobre as casas, as casas estão a passar dificuldades enormes. Enormes. Há muitas casas em que os próprios donos das casas é que tiveram que se comprometer com os seus patrimónios para poder fazer as remodelações que agora está a pedir. E eles, hoje em dia, têm muitas dificuldades em manter as casas. Hoje em dia, o Benfica... E o candidato da lista à fala que é importante preservar as casas e desenvolver as casas, mas o Benfica, hoje em dia, olha para as casas como uma fonte de receitas. E não como uma fonte de benfiquismo, que é aquilo que deveria ser preservado, cultivado e motivado. E nessa perspectiva, nós temos várias ideias para as casas. Olha, desde logo, grande parte dos sócios que frequentam as casas do Benfica não são sócios do Benfica. São sócios das casas. O candidato da lista à, ainda não deu uma única ideia como é que pode alimentar as casas em termos de dinheiro. Porque é isso que as casas precisam. E então nós vamos dar aqui mais uma ideia. Cada sócio novo que as casas tragam para o Benfica ficarão a receber vitaliciamente 25% dessa cotização. É perfeitamente bom, é um bom negócio, porque as casas trazem para o Benfica, o Benfica tem mais sócios e devolve às casas 25% dessa cotização. É um bom negócio. Depois, temos outra ideia, por exemplo, que é a central de compras. Nós temos as casas a comprarem os materiais que precisam para o seu dia-a-dia isoladamente. Não há ninguém que consiga, de alguma forma, juntar estes volumes todos, negociar com fornecedores e encontrar um bom preço para todas as casas. E baixar aí também os custos para as casas. Portanto, nós aqui temos ideias para aumentar as receitas e baixar os custos. E depois há mais uma questão importante, que é o facto de, muitas vezes, as casas serem obrigadas a ter determinados fornecedores. Quando, em determinadas áreas, esses fornecedores nem sequer são consumidos na região. E, portanto, não há aqui nenhuma flexibilidade que é dada às casas para poderem, de alguma forma, mudar alguns fornecedores. E as casas também sofrem muito com isso. Portanto, as casas têm que ser preservadas e preservadas no sentido de as ajudar financeiramente, porque as casas estão a passar verdadeiramente problemas graves. Esses fornecedores vêm ao encontro daquilo que acabou de dizer que nós não fazíamos. Como? Esses fornecedores que estão em todas as casas vêm ao encontro daquilo que acabou de dizer que nós não fazíamos, que era criar sinergias para ocupar todas as casas ou para arranjar soluções para todas as casas ao mesmo tempo. Portanto, nós dizemos o sim e o não ao mesmo tempo, mas já percebemos que será assim e eu não vou entrar por aí. Posso responder isso? Pois, Francisco, por favor. Começámos outra vez a resposta. Eu começo as minhas respostas a dizer o que é que nós temos de fazer para as casas. O candidato da lista B começa a dizer o que é que a lista A não faz. Mas podemos levar isto até a hora e meia, duas horas. Eu estou pronto para isso. Já tive as cinco horas na Assembleia Geral e, portanto, estou pronto para uma situação dessas também. Acontece que eu também nunca ouvi aqui, e se vamos por esse caminho, também não ouvi aqui, falou-se que é dinheiro, é sócio, paga ao sócio e fica com uma pessoa para a casa, ainda não ouvi dizer como é que os leva ao estádio. Ainda não ouvi dizer como é que os leva ao estádio. E, portanto, nós também temos muitas ideias para as casas, temos muitas coisas para fazer nas casas, e a nossa preocupação agora é estabilizá-las financeiramente, estabilizá-las financeiramente, porque elas estão a passar por momentos de grande dificuldade, como está todo o país, passar por momentos de grande dificuldade, estabilizar as casas, alimentar as casas de forma a que elas cresçam cada vez mais, que sejam cada vez mais numerosas, e isso é o nosso projeto, porque as casas têm sido, ao contrário daquilo que foi acabado aqui de dizer, têm sido muito apoiadas, onde têm que ser apoiadas, e para aquilo que é, os interesses das casas em si, para continuar a apoiar o Benfica. Francisco, queria responder. Eu ia responder concretamente. Há uma situação que é completamente contrária ao que eu acabou de dizer. Eu, quando falo em fornecedores, são fornecedores gerais, o que se está a falar são de patrocinadores. O que acontece muitas vezes é que se faz acordos de patrocínio, e depois oferece as casas quase como se fosse um bónus. É dizer, nós fazemos aqui um acordo de patrocínio, e vocês ainda podem usar as casas para vender os vossos produtos. Não é isso que eu estou a falar. E se existe, nós sabemos que existe. O que eu estou a falar é de guardanapos, papel, cadeiras, mobiliário, que há muitas casas a comprar, e que não há nenhum, não há ninguém no Benfica que se digne a juntar esses volumes todos, e a negociar com um determinado fornecedor, para conseguir preços mais baixos nessas matérias. Mudando de assunto, passamos para a política de transferências. Francisco Benites, o que é que propõe relativamente a este tema em específico? Olha, eu nesta política de transferências, acho que nós temos andado aqui completamente a navegar à vista. Sinceramente. Um dia o responsável do scouting tem muita importância no Benfica, no outro dia deixa de ter importância no Benfica, num dia é o treinador que diz quem é que se compra, no outro dia é o presidente que diz quem é que compra, e portanto nesta matéria eu acho que há aqui muita coisa a fazer, e sobretudo nós temos que mudar aqui o paradigma. O Benfica de uma vez por todas tem que deixar de ser um interposto de jogadores. O Benfica de uma vez por todas tem que deixar de pensar em só comprar os jogadores para vender, mas tem que pensar em comprar os jogadores para ganhar. E isso é essa mudança de paradigma que eu acho que tem sido feita. Temos visto muitos jogadores a entrar, uma quantidade de 156, 158 jogadores nos últimos tempos, e muitos deles acabam por nem sequer jogar nem um minuto na equipa principal, porque o objetivo é claramente comprar e vender. E nós isso queríamos acabar. Queremos acabar também com a intermediação, já dissemos isso, a intermediação não é acabar com os agentes, é acabar com os intermediários. E está-se a rir e eu não sei porquê está a rir, porque é assim, veja uma coisa, qual é que é, por exemplo, a mais-valia que o Sr. Bruno Macedo deu na intermediação que fez, e que depois até acabou no cartão vermelho. São intermediários que não vão aportar rigorosamente nada ao negócio, que são apenas mais um que ali está, quando o Benfica tem pessoas que percebem de futebol, diretores desportivos, que podem fazer esse trabalho, ir comprar o jogador e não precisam de intermediários. Portanto, aí também acho que é importante, é uma boa forma de nós baixarmos custos, porque depois podemos com esse dinheiro fazer coisas bem mais importantes no Benfica que precisamos. Relativamente a este tema, Rui Costa, qual é a visão da Lista A? A visão da Lista A é aquela que acabou de se fazer neste mercado. Contratou sete jogadores, sete jogadores que estão a ser influentes, ou que estão a ser e vão a ser influentes na equipa do Benfica. Informo que a lei do mercado este ano foi aquilo que foi por questões de pandemia. Tentámos e procuramos sempre que essas aquisições sejam bem miradas e bem oportunas para aquilo que são os interesses da equipa. Foi aquilo que nós procurámos fazer este ano, desde logo com a contratação dos dois médios, que era o mais esperamento, neste caso, para o nosso treinador, um 6 e um 8. E depois fomos à busca dos jogadores que nos faltavam nas variedíssimas posições para completar o plantel, de forma a pôr a equipa no patamar que está hoje. Em relação ao facto do scouting um dia contar ou o dia não conta, o scouting conta sempre. É o scouting que anda a fazer estas análises constantes durante o ano inteiro para que nós possamos depois escolher. Caso, explique aqui só um bocadinho e brevemente qual é o trabalho do scouting, o scouting não contrata jogadores, o scouting analisa jogadores. Quem contrata jogadores é a estrutura do futebol juntamente com o treinador. O scouting numa equipa serve para analisar jogadores e para meter um dossiê à frente de quem decide os vários jogadores para cada posição que depois são escolhidos por quem realmente decide as contratações. Quando se fala do scouting tem de saber também o que é o scouting. E este é o papel do scouting numa equipa. Tem sido um papel preponderante, um papel efetivo e um papel que nos tem dado o contributo enorme para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Depois compramos, não compramos. O ontem passado era a questão dos 100 milhões de euros. Quando nesses 100 milhões de euros de aquisições compramos jogadores internacionais pelas variedíssimas melhores seleções que esse mundo tem. Portanto, com a aprovação no sentido de analisados pelo scouting também. E depois quando se diz que um dia é o presidente, outro dia é o treinador, outro dia é preciso perceber as dinâmicas do futebol. Antes de falar de futebol é preciso perceber as dinâmicas do futebol. Eu não posso contratar jogadores que eu gosto muito do jogador mas que não sirvam ao treinador. Eu não posso contratar jogadores como treinador quer para o clube mas que não sirva aos interesses do clube. E, portanto, há toda aqui uma simbiose que tem que ser muito bem alinhada sempre. Há aqui um triângulo, sobretudo, tem que ser sempre muito bem alinhado de maneira que as aquisições sejam efetivas para o clube. E é isso que nós pretendemos. Planteios curtos com as transferências necessárias para fazer face aos interesses do clube. Há aqui uma outra... Não quero usar muito mais do meu tema mas há aqui uma outra questão em relação com as saídas que também é importante a gente discutir. É só que tenham atenção ao tempo que estão a ter cada um. Então, Francisco, quer replicar? Eu quero replicar no sentido que é exatamente esse triângulo que acaba de dizer e essa... Enfim, dizer que é o treinador que tem sempre importância que vem encaixar naquilo que acaba de dizer. Ou seja, se nós tivermos um plano estratégico e soubemos exatamente os perfis dos jogadores que queremos e o que é que queremos fazer depois não ficamos com o problema de um treinador que compra, que diz que quer, seis ou sete ou oito jogadores e que depois a seguir o treinador vai-se embora e os jogadores ficam cá e já não servem para o treinador o seguinte. Porque não há plano. Não há plano, não há objetivos, não há um rumo a traçar. O rumo é sempre o navegar à vista. E é isso que nós temos visto. E diz-me que está-me a pegar no último ano. Bom, eu te vou-lhe pegar nos últimos 11 anos. Está a falar de 156 jogadores há mais que uma equipa por ano que nós estamos a comprar. E portanto, isto é estar a desperdiçar tanto dinheiro que são 527 milhões de euros que se há aqui a desperdiçar dos jogadores. 527 milhões que se mandou fora. Não sei se mandou fora ou se não mandou fora. Agora o que eu lhe digo é que estamos aqui a falar que se estes 527 milhões tivessem sido aplicados como deve ser, a questão não está a ver de se mandar fora, não tem a ver com aplicar corretamente. E estamos a falar dos jogadores que a maior parte deles não jogou na equipa do Benfica. E porquê? Porque lá está. O treinador vem e quer uns jogadores. Compras. Depois o treinador vai-se embora e fica a buscar com os jogadores. Se houver um plano, tal plano estratégico que lhe estou a dizer, em que os jogadores são comprados em função da estratégia e dos objetivos que temos, depois o treinador pode-se ir embora. Os jogadores continuam a fazer falta e continuam a ser úteis. Só retificar que, mais uma vez, eu não disse aquilo que saiu dali. Ou seja, eu não disse que o treinador é que conta para essa situação. Eu disse que nós temos que ir ao encontro daquilo que é o treinador e depois nós temos que ir ao encontro daquilo que queremos como treinador. Portanto, isso são coisas muito simples do futebol. É uma linguagem muito simples. Não é preciso andarmos a ler papéis. Não é preciso estar a falar para ler papéis e ler papéis para dizer aquilo que é a essência do futebol. Portanto, eu não disse nada que o treinador é que conta. Aquilo que eu disse foi eu não posso contratar um jogador que eu gosto, que me sirva para mim, que eu acho que ele seja muito interessante, mas que depois o treinador não o mete a jogar porque eu sei que não é as características que o treinador gosta para a equipa que está a meter em campo. O Cádiz entra aí? O Cádiz entra nisso? São duas coisas completamente diferentes. Entra o Cádiz como entra o Jovic. Lembra-se o Jovic? Lembro, lembro. Lembra-se o Jovic também não jogou no Benfica ou está no Real Madrid. Exatamente. E, portanto, disse 556 milhões? Ora, para um clube que está a apresentar... 527 milhões. 527 milhões? Portanto, mandados à rua. Eu não disse isso. Para um clube que em sete anos consecutivos apresentou resultados positivos na SAD. Não tem nada a ver. Agora, imagina se este 527 fosse mais delicado. Ter gás que 526 milhões de euros para mandar à rua parece uma coisa muito estranha. E, portanto, diga-me em quantos jogadores é que nós perdemos valor. Há aquisições que foram falhadas, como haverá sempre. E posso-lhe já dizer, pode trazer os maiores estratégicos do futebol para o Benfica, com a sua lista, que eles vão falhar alguma aquisição. Eles vão falhar várias aquisições. Porque isso faz parte do mundo do futebol. E não faz parte do mundo do futebol propositadamente. Faz parte do mundo do futebol porque, muitas vezes, são adaptações que não são bem feitas. São adaptações dos jogadores que não se adaptam à equipa ou não se adaptam ao país ou não se adaptam ao clube. Outros tremem quando vêem a camisola do Benfica. Portanto, há variedíssimas situações. Se nós fôssemos por aí, há um ano atrás, por exemplo, o Morata era um jogador fora da caixa também. E, portanto, neste momento, estamos todos satisfeitos. Quer dizer, isto é preciso pensar porque é que muitas coisas são feitas em vez de mandarmos só para o ar. É preciso pensar porque é que muitas coisas são feitas em vez de mandarmos só para o ar. Desculpe. Está a acabar o seu tempo para replicar. Depois o Francisco terá na próxima oportunidade, na próxima pergunta, que tem a ver com o futebol. Portanto, poderá, caso entenda, recuperar este tema. A propósito do futebol do esporte do Lisboa do Benfica, quais são os objetivos para este mandato? E depois gostava também de ter a vossa opinião sobre o papel do clube no futebol nacional, relações com as instituições do futebol nacional, a Federação, Liga e já agora com os rivais. Ninguém pode estar numa posição destas e não pensar num clube como estes e não pensar que não tem que liderar o futebol nacional. Portanto, esse é o principal objetivo do clube, esse é o principal objetivo de quem está nesta posição, recuperar a liderança do futebol nacional. Há dois anos não somos campeões, portanto, e disse há pouco, nós em oito anos fomos cinco vezes campeões, parece que está tudo feito mal para trás, mas não está. E, portanto, é melhorar aquilo que de mal foi feito, aproveitar aquilo que de bom foi feito. Há uma estratégia bem alinhada para aquilo que é o futebol, já o disse aqui, já o tenho dito durante a entrevista que fiz à BTV, um plantel curto, homogéneo, usando também a nossa formação, de maneira a que seja um plantel que nos permita pensar que vamos ser lidas do futebol nacional e que vamos ter um papel importante em termos europeus como esta época está a correr. Exatamente como esta época está a correr. Se quiserem acusar também o que é que está a passar nesta época, também podem falar sobre ela, se calhar também está mal feito. Mas, de qualquer das maneiras, esta é a premissa que nós temos todos aqui, em relação àquilo que são entidades ou não entidades, o Benfica tem que liderar em tudo. Tem que liderar no futebol nacional, tem que liderar nas instituições, tem que liderar no papel social, tem que liderar em tudo. Faz parte da nossa essência, faz parte do nosso ADN. E isso não passa pela cabeça de ninguém que eu não possa pensar assim. São duas premissas que eu tenho para o Benfica. A proximidade com os sócios, unir outra vez o clube e ganhar. Estas são as palavras de ordem, servem elas para o futebol como para as modalidades. Em relação à relação com os rivais? Em relação com os rivais, serão sempre os nossos rivais, neste caso estamos a falar do Sporting e do Porto, estamos sempre a falar dos nossos rivais. Para a indústria do futebol, aquilo que tiver que ser feito em conjunto com todas as equipas da Liga Portuguesa, será feito. Em termos de relações pessoais, vão-se manter aquelas que são hoje comigo, porque de respeito, mas acima de tudo defesa do meu clube. Preciso Manitiz, a propósito desta questão dos objetivos, o papel do clube no futebol português e a relação com a federação, com a Liga e com os rivais. Ok. Nós aqui vamos objetivar. Portanto, para nós a hegemonia, o que queremos para o futebol do Benfica é a hegemonia em Portugal. E a hegemonia em Portugal é ganhar três campeonatos em quatro. Depois, queremos também, como já disse na entrevista, queremos uma presença constante, consistente, nos oitavos de final, ou nos quartos de final das Champions. Não é uma presença esporádica, é uma presença constante e consistente. E para isso, nós temos que definir um plano estratégico. E é esse plano estratégico que volto aqui a referir, feito por gente que sabe de futebol, com objetivos claros, e estes são os objetivos que nós vamos fazer, e a partir de construir. Construir os perfis dos treinadores, os perfis dos jogadores, construir toda uma estratégia montada para lá chegar. Obviamente que o plantel curto, e eu gosto de ouvir falar, que agora quer plantéis curtos, até no passado, os plantéis eram longos, e nessa altura não se lembrava dos plantéis curtos, mas ainda bem que agora já quer plantéis curtos, porque nós também queremos exatamente plantéis curtos, com contratações cirúrgicas, e aqui a contratação cirúrgica é mesmo cirúrgica, não é tipo o Cádiz, é mesmo cirúrgica, e a partir daí definir todo o perfil do jogo. É importante para nós... Definir o perfil do jogo? O perfil do plano. O perfil do plano. Criar um plano... Definir o perfil do jogo? O perfil do jogo tem que ser um perfil do sábio. Mas se vai definir o perfil do jogo, vai ser o treinador também, não? Não, o treinador... Mas vai ser treinador também? Eu não vou ser treinador. Quem vai definir o perfil do jogo são pessoas... Acabo de lhe dizer. É um plano estratégico que nós vamos fazer, onde vamos definir tudo o que necessitamos para atingir o nosso objetivo. Que é para não continuar nessa navegação à vista. Mas o perfil do jogo... Para definir o perfil do jogo... Para o Francisco Benítez acabar, por favor. Dessa navegação à vista que acaba a dizer. Mas vão... É óbvio que o perfil do jogo vai ser... Eu não estou a ler, Sr. Benítez. Você está a falar do meu navio, mas eu não estou a ler. O Sr. Benítez está a ler. Eu posso ler porque eu tomo notas. Eu preparo. O Sr. Benítez está a ler. Se calhar também se preparasse a sua entrevista, o seu trabalho, provavelmente não andava na navegação à vista que anda. Mas eu não quero entrar. Mas preparou mal porque ninguém preparou o caso da peça de chupa. No Sr. Benítez, por favor, conclui. E, portanto, queremos... Acabo de dizer, esta ismonia que nós queremos com o plano estratégico que temos, com gente profissional que vem trabalhar connosco, que tem conhecimento profundo sobre o que é o futebol e que nos vai ajudar neste caminho. Não queremos ter este conceito de eu sozinho consigo resolver tudo. não queremos isso e, portanto, definir qual é o rumo e onde é que queremos chegar com profissionais para lá chegar e, depois, a partir daí, adaptar. Isto tem que ser sempre tudo... Tem que haver aqui pequenas adaptações, mas o rumo está traçado e o objetivo está definido. Relativamente à relação com a Federação, com a Liga e com os principais rivais ou clássicos rivais do esporte do jogo. Em relação à Federação e à Liga, o Benfica tem que se dar ao respeito. E, portanto, eu já dei um exemplo. Acho que a nossa relação, quer com a Liga, quer com a Federação, tem sido relativamente, enfim, menos ativa do que aquilo que eu gostaria de ter. A Liga e a Federação têm que se habituar a respeitar o Benfica e a defender o Benfica e não ser sempre a defender os outros clubes contra o Benfica. Isso nós temos visto várias vezes isso acontecer e, portanto, eu isso quero terminar. Relativamente aos rivais? Os rivais, os nossos pilares que nós temos e que quero trazer para o Benfica que é coisa que não há, que é a transparência e a democracia. Portanto, nós não vamos relacionar-nos com nenhum clube onde a transparência e a democracia não sejam também uma palavra de ordem. Isso para nós é um ponto de ordem. Todos os clubes onde a transparência e a democracia não imperem terão as portas da luz fechadas para nós. Rui Costa, quer replicar? Não há muito para replicar. é tudo transparência e por aí fora no fundo foi ao meu encontro disse aquilo que eu acabei de dizer mas tem que ser assim e, portanto, que assim seja a relação com a Federação e com a Liga. O Benfica tem que liderar. Tem que liderar esses processos também, tem que estar à cabeça desses processos também. Portanto, não adianta estar escondido atrás disso e é o que vai fazer. Portanto, vai ter um papel muito ativo como de resto tem vindo a ter e, portanto, não há muito mais a dizer sobre isso. Fiquei, continuo muito curioso porque num papel cabe tudo. É como num PowerPoint cabe aquilo que nós quisermos e no PowerPoint cabe sempre tudo. Nós vamos ganhar três campeonatos, nós vamos chegar sempre aos oitavos de final da Liga dos Campeões escolhendo o modelo de jogo escolhendo o modelo de jogo com estas pessoas que vêm passado que continuamos a não saber quem é. se tivesse realmente objetivos, volto-lhe a dizer, nós não conseguimos chegar ao lado nenhum sem objetivos e o que me diz e o que tem dito aí é que eu não posso prometer nada, eu não vou fazer, eu não posso dizer nada, eu não sei o que é que eu vou dizer. Portanto, é assim que começa a falar, você começa a falar hoje sempre. E, portanto, é importante ter objetivos porque só com objetivos é que nós conseguimos criar estratégias e ter um rumo e o que tem acontecido no futebol do Benfica é que não tem rumo. Você hoje faz uma... Você hoje investe 100 milhões, amanhã investe 9 quando pode ganhar o Penta, mas investe só 9, depois a seguir define as coisas como quem manda é o treinador, a seguir quem manda é o presidente. Enfim, na questão... Continuamos a falar no futebol. Na questão do futebol e, portanto, nesta matéria, sem objetivo e sem rumo nunca vamos conseguir acertar. Porque podemos... Ou isso é, até o relógio quando está parado acerta duas vezes, não é? E, portanto, nós sem rumo e sem estratégia até podemos acertar de vez em quando. Mas a consistência que eu lhe digo e a consistência de estar permanentemente nos oitavos de final e nos quartos de final da liga só com um plano e que só com um rumo e só com um objetivo é que se concretiza. pode não gostar de papéis pode não gostar mas prefere o dedo no ar e ver de onde é que vem o vento. Eu não sei não sei trabalhar assim. Francisco Benitas relativamente ao tema da formação qual é o conjunto de propostas que apresenta a lista B? Expansão do Seixal que tipo de aproveitamento do talento que é formado no Benfica Campos? Aqui a verdade tem que ser dita e a questão da formação do Seixal é um legado de Luís Filipe Vieira e que nós temos que lhe agradecer porque deixou efetivamente no Benfica obra feita e essa obra é a Academia do Seixal não podemos deixar de lhe dar aqui de agradecer o trabalho que aqui ficou. E esta formação do Seixal permite-nos a nós formar talentos mas hoje em dia o que tem acontecido no Seixal basicamente nós estamos a formar para vender voltamos sempre à mesma história formamos para vender compramos para vender e o que nós queremos aqui alterar é formar para ganhar o ganhar tem que estar sempre à frente eu sei que me vai dizer que se também quer ganhar mas não é a demonstração que se tem visto não é essa tem-se pensado muito mais assim que o jogador entra dá os primeiros os primeiros jogos na equipa principal ao fim de seis meses nós sabemos que começa logo aqui um um fernizinho para tentar vender o jogador porque vai valer milhões enquanto o que era importante era nós termos esse fernizinho porque sabemos que o jogador nos vai dar títulos é isso que nós queremos e nessa e além de que a formação e está aqui um exemplo disso a formação é um veículo de mística quando nós conseguimos levar a formação até à equipa principal eles transportam a mística habituam-se a ganhar criam o seu conjunto a esta vontade de ganhar. E é isso que nós queremos que, através da formação, conseguir transmitir não só a mística, voltar a recuperar aquela mística feita por gente da formação e com o objetivo claro e o objetivo de ganhar, ganhar, ganhar. O que gosta de relação ao Benfica Campos? Quais são os problemas da União Europeia? Ainda em relação, só ainda em relação ao papel, é claro que o papel conta, mas eu ouço aqui falar do papel e quando eu digo meter as coisas no papel é criar uma estratégia, criar uma estratégia, mas nunca falámos aqui em estratégia, queremos ganhar três campeonatos e chegar à Liga dos Campeões, não sei quantas vezes, e portanto está no papel, mas para isso é preciso uma estratégia, mas o que nós acabamos de dizer sempre é vamos fazer isto mas não a estratégia, nunca anunciamos a estratégia, não anunciamos a estratégia, não anunciamos quem são as pessoas que vão ficar com o futebol, não anunciamos treinadores, não anunciamos nada, mas o papel está lá e portanto não é com o dedo no ar, é com papel e é com trabalho, foi assim que o Benfica conquistou, o estilos conquistou nos últimos anos. Em relação ao Seixal, bem haja que haja alguma coisa que esteja bem feita no Benfica até agora e relativamente àquilo que é o trabalho desenvolvido no Seixal ao longo destes 15 anos, primeiro dizer que o Seixal, e neste caso o Benfica Campos, não tem só a ver com a formação, tem a ver com a casa também da equipa principal e portanto quando se fala do Benfica Campos tem que se olhar para aquilo que é o trabalho que é desenvolvido também da equipa principal. Relativamente à formação, que desenvolve o seu trabalho também no Benfica Campos, tem sido feito de facto um trabalho excelente, um trabalho de excelência mesmo. O Benfica hoje é uma verdade, tem jogadores espalhados pelo mundo inteiro, saídos da Benfica Campos, fruto deste trabalho. É um clube que tem hoje, nos 18 clubes da primeira divisão, todos os jogadores da formação, em todos eles, jogadores da formação, quando eu voltei ao Benfica ainda para jogar, não tínhamos quase um jogador na primeira divisão, quanto mais no Benfica. Hoje o Benfica ao longo destes anos tem tido sempre jogadores da formação na equipa principal e tem distribuído jogadores pelo Campeonato Nacional, formando jogadores para a primeira divisão, numa panóplia de jogadores que nunca mais acaba. Relativamente àquilo que nós pretendemos da formação, é evidente que é continuar a trabalhar com ela, é evidente que é continuar a fazer crescer os jogadores, é evidente que é metê-los na primeira equipa, fazê-los chegar à primeira equipa, como eu tenho dito e anunciado, este trabalho tem que ser sempre bem medido, há uma porta de entrada para a equipa principal, mas ela tem que ser aberta pelos jogadores também, não pode ser dado como adquirido. E não é verdade que os jogadores, ou seja, é um facto que quando se fala, é fácil dizer que os jogadores saem e não ficam no Benfica para nos dar títulos. Temos muitos campeões nacionais saídos da formação, muitos mesmo campeões nacionais saídos da formação e depois quando se fala das transferências é preciso saber também o porquê que são as transferências. Isto não tem a ver só com o dinheiro que entra no Benfica, isto vai muito para além do dinheiro que entra nas contas do Benfica. Isto tem muito a ver também com as decisões dos próprios jogadores. Isto tem muito a ver com o mercado nacional que não permite a nenhum clube português de manter durante muito tempo os jogadores portugueses em Portugal. Isto tem a ver com a nossa liga e muitas vezes, até mais do que o dinheiro, tem a ver com a projeção das ligas, não é com o Benfica, é com a projeção das ligas e por isso é que muitas vezes saem até prematuramente porque são eles próprios que já não querem cá ficar e não temos forma de os manter muito mais tempo. Isto já aconteceu com alguns jogadores, de saírem mais cedo, outros mais tarde, como foi o caso do Ruben Dias. O Ruben Dias manteve-se no Benfica três anos já com o mercado muito alto, por exemplo. Claro, esse é sempre o argumento e por isso eu há bocadinho estava a dizer que o Benfica deve liderar também aí porque a liga aí devia se preocupar mais em desenvolver o nosso campeonato, fazer com que o nosso campeonato fosse mais apetecível para que aí também poder ajudar o Benfica, que é um dos principais portadores, a conseguir manter os nossos jogadores mais tempo. Mas aquilo que acaba de me dizer não é verdade 100%, porque é assim, se me dissesse que os jogadores saiam daqui porque só queriam ir ganhar dinheiro, está a ver, eles provavelmente iam para o Médio Oriente ou iam para a Ásia porque ganham muito dinheiro. Não, eles querem ir, o que acaba de dizer, eles querem ir para melhores ligas e é aí que o Benfica tem que trabalhar, tem que trabalhar no sentido de ter melhores resultados e veja, se o Benfica estiver, veja que a estratégia começa a montar-se, se o Benfica estiver consistentemente nos oitavos de final ou nos quartos de final, os jogadores já não querem sair de uma equipa vitoriosa, já não querem passar por uma equipa que provavelmente não chega tão longe na fase. Depois, se juntar a isso, acabar com comissões intermediárias que não têm interesse rigorosamente nenhum e não comprar tantos jogadores que não jogam no Benfica, já está a ver, nós conseguimos aumentar a receita e baixar os custos e com este dinheiro todo nós já temos capacidade de manter os nossos jogadores mais tempo no Benfica e eles, além de gostarem de estar no Benfica porque chegam mais longe nas competições europeias, também temos hipóteses de lhe pagar um pouco mais. Sr. Benítez, isso é uma suposição sua, o Sr. Benítez até hoje nunca lidou, creio eu, nunca lidou com um jogador de futebol e, portanto, está a pôr as suas palavras na boca dos jogadores de futebol. Eu li diariamente com os jogadores de futebol, eu li diariamente com os jogadores que saem da formação, eu li diariamente com os nossos jogadores de equipa B e, portanto, sei aquilo que lhe estou a dizer e não estou aqui a dizer algo que não seja a realidade do futebol. Repetiu aquilo que eu disse no sentido de dizer que é a própria liga portuguesa que não oferece a estes jogadores a possibilidade de continuar a jogar nos países. Não é um acaso, isto não é um acaso para ninguém, não é só os jogadores da formação do Benfica, é todos os jogadores. Isto relaciona-se com todos os jogadores, não é só com os jogadores da formação do Benfica. E, portanto, aquilo que eu lhe acabei de dizer é que no panorama do futebol nacional, nós em Portugal, não é o Benfica, é nós em Portugal, não conseguimos oferecer aos jogadores, quer financeiramente, quer em termos de estatuto, aquilo que existe nas Big Five, neste caso, nas cinco ligas principais. E é isso que faz com que o jogador, a partir de uma determinada altura, pretenda ir para estas ligas. Não implica só uma questão financeira, implica uma questão de estatuto, independentemente, deixe-me só finalizar, independentemente da nossa prestação europeia ou não. Porque a prestação europeia, por melhor que seja, são seis jogos de fase de grupos, dois de oitavos de final e dois de quarto de final, por exemplo. O que o jogador pretende hoje, mesmo os estrangeiros que vêm para Portugal, e não existe e só no Benfica existe, nos outros clubes também, é dar-lhe o salto para uma destas ligas. Há o que nós temos de tentar interromper esse processo, ou impedir esse processo o mais tempo possível, dando condições a estes jovens crescerem no Benfica. E, portanto, isto envolve não só os jogadores, envolve os seus próprios empresários, envolve os valores que estão juntos nestas transferências, quer para os clubes, quer para os próprios jogadores, e que faz com que o jogador chegue a uma determinada altura da sua carreira e que queira dar o salto para fora. E eu estou a falar com conhecimento de causa de falar diariamente com os jogadores e negociar com os jogadores. Não estou a dizer aquilo que eu acho que devia fazer. Desculpe lá, mas eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Você quer um exemplo concreto do João Félix? Diga lá. O João Félix, que vocês... Deixa-me acabar. Assim que ele começou a dar nas vistas, enviaram emissários a todos os clubes a ver quando é que o vendiam. Então, andava Luís Filipe Vieira em Itália, desculpe, andava Luís Filipe Vieira em Itália a dizer que ele ia ser o próximo Cristiano Ronaldo, ia ser o próximo isto. E depois, a sequer em junho, veio dizer que afinal não queria vender. Nós sabemos. Aquilo que me está a dizer é bonito. Esse sim é bonito na teoria. Na prática não é isso que está a acontecer no Benfica. Na prática, assim que um jogador começa a dar nas vistas, há logo todos os intermediários que vão bater a todas as portas para vender os Benfica, os jogadores. Portanto, não vale a pena você estar a dizer que porque conhece muito bem os jogadores, porque lida muito bem com os jogadores, o negócio não é esse. Todos nós sabemos que o negócio é assim. Caso contrário, nós tínhamos conseguido manter alguns jogadores que saíram prematuramente do Benfica, não deveriam ter saído tão cedo. Percebe? Porquê? Porque a vontade de vender era muito maior do que a vontade de reter e de fazer com que o Benfica, com esses jogadores, ganhasse. Eu também não lhe estou a dizer que o jogador na sua vida não vai para outro clube. Claro que sim. Nós não queremos manter os grandes talentos aqui eternamente. Agora, o que nós não podemos é deixar que ele saia quando ainda nem sequer ganhou nada pelo Benfica. E é isso que tem que ser feito. Nós não podemos ter uma academia onde estamos ali a ter os ovos e acabamos por vender os ovos e as águias vão voar alto, mas com outros emblemas que não com o Benfica. E isso eu não estou de acordo. Sr. Ministro, permita-me só em dois segundos dizer-lhe uma coisa tão simples quanto isto, mas acredita mesmo que para se vender um João Félix nós temos que andar a bater à porta de alguém, não. Está a desprezar o valor do João Félix? Não, não estou de acordo. Nós temos que andar a bater à porta de alguém para vender um João Félix e depois, só finalizando. E está-me a falar, deu o pior exemplo de todos. Ainda bem. Está a falar de uma venda de 120 milhões de euros e está a contestá-la? Claro. Mas acha mesmo que um clube em Portugal, seja em que circunstância for, pode não fazer uma venda de 120 milhões de euros? Mas a questão não foi não fazer. 120 milhões de euros? A questão não foi não fazer, foi provocar. Foi provocar. Permitem-me que lhe diga. Provocada a venda do João Félix, nós vendemos um jogador por 120 milhões de euros e provocámos essa venda. E vamos bater à porta dos clubes para nos pagarem 120 milhões de euros. Se calhar tinha aí algum exemplo melhor para dar do que uma venda de 120 milhões de euros de um jogador que naquele ano foi a revelação do ano internacionalmente e que nós fomos bater à porta para vender o João Félix. Peço imensa desculpa. Pronto, então. Se não sabe isso, é mais uma coisa que está a sair. Se não sabe isso, é mais uma coisa que está a sair. Peço que não entrem em diálogo. Saberitos, não vou entrar num diálogo deste. Peço imensa desculpa. Não vou entrar num diálogo deste. Nós estamos a falar de um jogador que veio da nossa formação, foi transferido por 120 milhões de euros e estão-me a dizer que nós tivemos que andar a bater à porta. Mas no dado assunto, vamos passar para as modalidades. Objetivos para este mandato de uma forma genérica, do Licoxto? As modalidades, para mim, tudo aquilo que seja mando sagrado num campo ou numa quadra, para mim vale o mesmo. E, portanto, aquilo que nós acabámos de dizer aqui para o futebol, vale para as modalidades, vale para todas as modalidades do Benfica. É verdade que nos últimos dois anos, três anos, o vôlei tem sido a modalidade mais vencedora das nossas modalidades, mas também não é menos verdade que nós iniciámos um projeto onde somos o único clube em Portugal que temos dez equipas a competir. Temos cinco masculinas e cinco femininas e, portanto, isto nas modalidades de pavilhão. E, portanto, isso custou-nos aqui há algum tempo de dar continuidade a este projeto, de iniciar este projeto também com a área feminina. É evidente que, como eu acabei de referir, sendo equipa do Benfica é para ganhar. Sendo equipa do Benfica é para ganhar. E, neste momento, temos duas, três modalidades que têm que crescer algo para se igualarem àquelas que têm ganho, aos nossos rivais que têm ganho nas modalidades. E, portanto, já neste mercado foi feito um mercado de aproximação a essas equipas. Está bem estipulado o que nós já queremos na próxima janela de mercado. Está tudo identificado quais são as lacunas de cada modalidade e aquilo que nós podemos orçamentar para cada uma delas e, portanto, vai haver um acréscimo de qualidade, um acréscimo de subsídio, um acréscimo de orçamento para que se possa dar cada vez mais qualidade às nossas equipas, quer elas masculinas, quer elas femininas, que no feminino nós temos tido resultados, temos obtido resultados fantásticos, quer no futebol, até como nas modalidades. E, portanto, é um projeto que está bem vincado na nossa cabeça e que será para crescer cada vez mais, não descorando nunca aquilo que leva as pessoas ao pavilhão. Então, portanto, ganhar e vamos querer ganhar nas 10 equipas das modalidades, com toda a certeza absoluta, num plano bem direcionado. Francisco Benito. Eu vou pegar exatamente nisso, ou seja, eu estou perfeitamente de acordo na parte das modalidades de pavilhão de feminino, estamos muitíssimo bem no futebol, no masculino estamos pior que só o vôlei é que nos tem dado as alegrias. No entanto, eu vou pegar exatamente nisto de levar os adeptos ao pavilhão e é isso que nós temos falhado ultimamente. Temos falhado em levar os adeptos ao pavilhão e nós temos formas de o fazer. Como é que nós podemos aproximar ainda mais os adeptos das modalidades? Porque as modalidades, muitas vezes, temos a jogar em pavilhão, os pavilhões estão praticamente vazios, quando nós devíamos levar adeptos lá. E podemos fazê-lo, enfim, eu lembro quando eu vinha com o meu pai fazer os jogos, os sábados e os domingos à Benfica, nós tínhamos, vinhamos, havia uma coordenação de jogos e podíamos, no final dos jogos, por exemplo, haver nos alto-falantes do estádio, apelar para os adeptos desirem ao estádio, aos pavilhões. E isso, hoje em dia, não é feito. Não há essa vontade de levar os adeptos junto às equipas nos pavilhões. E deveríamos fazê-lo, quer ao nível do futebol, quer ao nível da BTV, utilizar a BTV também para comunicar e divulgar, utilizar, enfim, todos os canais de comunicação do clube para levar mais gente aos pavilhões que é necessário. O orçamento ser repartido, e hoje em dia isso não acontece, ser repartido por modalidade vai nos permitir a nós de perceber exatamente quanto é que cada modalidade tem em termos de receitas e em termos de custos e depois poder fazer essa gestão. E nessa gestão nós queremos alterar aqui também, criando, lá está, um plano estratégico para as modalidades e nesse plano estratégico também definir para cada modalidade os objetivos que nós queremos. E queremos também definir o que é um diretor geral para as modalidades, que depois terá para cada modalidade de pavilhão o seu time manager, responsável pelo orçamento e responsável pelos resultados. E esta estrutura queremos ter para a modalidade de pavilhão, que hoje em dia, enfim, não funciona, apesar de, volto a dizer, na parte do feminino de pavilhão, está bastante bem e aí há que dar os parabéns porque temos tido bons resultados. A Costa quer responder? Com o mesmo modelo que está no masculino, com team manager, com diretor geral e com vice-presidente para as modalidades. Isso já lá está. Já lá está. Continuamos. Aqui também não podemos saber quem é o diretor para as modalidades. Também não podemos saber. Eu, assim... Só o dia 11. Não, eu estou a fazer a pergunta porque acredito que os benficistas querem saber lá também. Mas eu respondo-lhe a questão. A questão é assim, todos os nossos, o que eu vou buscar são profissionais bons. E os profissionais bons, está a ver, não estão no desemprego. São pessoas que estão hoje em dia a trabalhar, têm as suas entidades com que estão a trabalhar e que estão comprometidos connosco. E a partir daí, que a partir do momento em que, no dia 10, eles automaticamente comunicarão às suas entidades que vêm se juntar a esta equipa. Porque eles estão comprometidos. Sabem exatamente... Foram eles que nos ajudaram a definir este programa. Portanto, não vale a pena continuar a dizer isso porque, assim, eu não vou buscar ninguém que esteja propriamente alguém que não percebe do negócio. Portanto, são pessoas que percebem do negócio, sabem exatamente o que é que estão a fazer e, por isso, estão a trabalhar já noutras entidades. E não vou estar... Como eu também não quero que venham para o Benfica levantar suspeitas de que A ou B pode sair, não quero também fazer a mesma. Não quero que façam aos outros aquilo que não gosto que me façam a mim. O que gosta em relação à assistência nos pavilhões? Como é que pode ser melhorada? É demasiado curta. Temos que criar mais sinergias para que os nossos pavilhões estejam cheios. Não basta falar ao atifalante. Eu também sou do tempo do sábado à Benfica. Jogava de manhã e depois ficava para as modalidades todas até ao futebol. Ou, por outro, havia o futebol às três horas e depois as modalidades. É necessário encontrar meios. Mas já é necessário encontrar meios e nós estamos a planear isso também para dar mais vida ao estado da luz até mesmo em dias que não há jogos. Essa é a primeira coisa que se tem que fazer. E daí dar mais conhecimento aos nossos adeptos daquilo que se vai passar nos nossos pavilhões. Que normalmente o futebol toda a gente sabe, mas nos pavilhões essa informação tem que ser cada vez mais corrida, tem que ser cada vez mais dinâmica, de maneira a puxar os nossos adeptos aos pavilhões também, porque os nossos atletas das modalidades também merecem isso e também precisam disso. E, portanto, depois envolver a nossa massa associativa, de forma a terem o mesmo gosto pelas modalidades ou aproximado àquilo que têm pelo futebol. E, para isso, vamos ter que criar aqui variedíssimos mecanismos. Já há o cartão das modalidades, já há o sociomodalidade, já há uma série de coisas. Mas qualquer das maneiras temos que dar mais vida, não é só aos pavilhões, mas ao próprio estado da luz, até mesmo em dias que não há jogo. Portanto, esta casa tem que estar muito bem identificada pelos benfiquistas e o facto da ausência de público nos pavilhões é algo que penaliza muito, até porque vemos quando os pavilhões enchem nas fases finais das competições, a dinâmica que dá ao clube. Francisco Penítez, em relação ainda aos atletas das modalidades, que são normalmente chamadas de amadoras, a verdade é que são homens e mulheres que se dedicam de uma forma total à prática dessa modalidade, pretende mudar alguma forma essa gestão? Os atletas das modalidades que normalmente são apelidadas de amadoras, a verdade é que temos aqui pessoas a dedicarem-se de uma forma profissional. Pretende mudar alguma coisa? Não, o que queremos mudar é conforme com esta estrutura, porque lá está, a questão do orçamento, que depois deverá ser dividido por cada uma das modalidades e haver uma gestão completa sobre os custos e as receitas, e aí podemos, de alguma forma, investir um pouco mais em cada uma das modalidades. Mas eu não creio que o problema esteja aí. Está sobretudo na forma como está a ser, porque veja, temos o nosso desenho ali da Segunda Circular, que tem metade das nossas receitas, metade das nossas receitas e tem quase o dobro dos títulos. Portanto, a questão aqui, eu diria que a forma como o dinheiro está a ser gerido é que poderá ter aqui a ver com algum despesismo ou então a má alocação do dinheiro. Mas queria aqui também só dar mais uma ideia que tem a ver com o facto de nós queremos arranjar, e vamos arranjar, um patrocinador para as cinco modalidades de pavilhão. É algo que nos vai permitir ainda dar mais receitas às modalidades e para o investidor ter as cinco modalidades de pavilhão, poder patrocinar as cinco modalidades de pavilhão, dar-lhe uma certa segurança em termos de investimento, porque terá uma visibilidade muito superior do que apostar só numa, e caso não ganhe numa das modalidades, ganhar nas outras quatro, consegue ter uma visibilidade e um retorno de investimento muito superior do que se apostar apenas numa das modalidades. É mais difícil assim. Recosta, rapidamente, a relação a este estatuto dos atletas das modalidades, que são normalmente chamadas de amadoras, como eu perguntava. Têm, não são amadoras, e não é verdade que não temos orçamentos delineados para cada modalidade. Isso não é nada verdade. Nós temos orçamentos delineados para cada modalidade. Eu peguei nesse projeto agora. No relatório de contas não aparece. Quando entrei para a presidente do clube, quando assumi a presidência do clube, ocupei-me do mercado de transferências das modalidades também. É estranho o que se está a falar das modalidades e da estrutura das modalidades, quando o seu próprio Benitez, na sua entrevista à BTV, elogiou o grande trabalho que está a ser feito por Fernando Tavares, que é o vice para as modalidades, e, portanto, continuamos a dizer uma coisa sim e a mesma coisa não. Portanto, está a ser feito um grande trabalho para as modalidades. Agora já vejo aqui uma panóplia de críticas tremendas. Mas há um orçamento para cada modalidade. Estes orçamentos são ajustáveis às necessidades de cada modalidade, porque nós fazemos o mercado. Como sabem, por exemplo, no básquet, o mercado é muito volátil. Tem a ver com os estrangeiros que chegam para o básquet, e, portanto, é muito volátil. Outras modalidades não são dessa forma. Mas, por exemplo, posso adiantar que, já esta época, quer o nosso handball, quer o nosso básquet, entraram na Liga Europeia da Modalidade, fruto também de um trabalho que foi feito já neste período, e que tem vindo, não foi tudo agora, mas tem vindo atrás, para orçamentar as nossas modalidades, de modo a poderem voltar a ser competitivas como nós pretendemos. Repito que o facto de nós termos investido em 10 equipas nas modalidades penalizou aqui, de alguma maneira, o crescimento das equipas. Agora está a ser atualizado, e em breve trecho iremos competir com os outros, como temos que competir. Vamos mudar para a questão das infraestruturas. Parece-me que o candidato ali da lista A confunde sempre o que é. Uma boa, uma ideia, eu estou a dar ideias e considero que é crítica. Bom, às duas portas já não posso... É que cada ideia que eu dou diz que é uma crítica, o que é que é que eu lhe faço? Não vale a pena. É porque eu estou a dar ideias. Não vou por esse caminho, Sr. Benito. Não vou por esse caminho, Sr. Benito. Já lhe disse, não vou por esse caminho. O meu caminho e a minha razão de estar aqui é dizer aos benficistas aquilo que eu quero para o Benfica, aquilo que eu considero que seja oportuno para o Benfica e não estar aqui constantemente a lamentar aquilo que você está a dizer, a lamentar aquilo que você vai fazer ou aquilo que fez no passado no Benfica. Vamos então ouvir... Não é essa a minha premissa de estar aqui. Eu estou aqui, essencialmente, para dizer aos benficistas e para debatermos, porque os benficistas, é aquilo que nós pretendemos para o futuro. Nós estamos como candidatos à presidência do Benfica. Candidatos à presidência do Benfica. Certo. Isso obriga a uma certa elevação da nossa parte. Vamos então ouvir, Francisco Benito, a propósito desta questão que estava a desenvolver. Eu posso replicar, está a ver. Porque tem agora oportunidade. Está a haver uma acusação falsa relativamente ao que eu digo sempre. Eu estou exatamente aqui e vim aqui para mostrar as minhas ideias. Agora, cada vez que eu apresento uma ideia, o candidato da listada diz que é uma crítica. Portanto, eu às duas por três já não sei o que é que se possa apresentar mais alguma ideia, porque se eu não disser que o que está a ser feito está bem, então está tudo... é uma crítica. Bom, mas, por exemplo, então nesse caso eu vou avançar para as... A questão das infraestruturas. Quais são os planos que a listada tem? Aqui nós temos, basicamente, dois planos grandes e a filosofia será sempre a mesma. É modernizar para dar mais conforto, mas também para rentabilizar. Isso é aquilo que queremos. E, portanto, ao nível do Estado, aquilo que o candidato da listada estava-nos a dizer, as nossas ideias vão exatamente contra o objetivo que foi enunciado. Tem a ver, dentro do estádio, melhorar a dinâmica do estádio colocando painéis, portanto, e os painéis, claro, já são do tempo da pré-história do digital, portanto, substituindo aqueles painéis de maior interatividade e acrescentando mais painéis digitais em todo o estádio para poder aí também passar publicidade nos vários anéis do estádio, criando aí também uma vontade, uma envolvência muito maior para o próprio espectador. Depois, em termos das cadeiras, enfim, as cadeiras que já foram vermelhas, agora são cor-de-rosas, também se pode melhorar nessa matéria, dando mais conforto. E, finalmente, queríamos também fazer aquilo que o candidato da listada diz, que é transformar o estádio para que o estádio também viva fora dos grandes jogos. E nisso nós temos, por exemplo, a rentabilização do par de estacionamento que existe no estádio. Temos uma quantidade enorme de lugares de estacionamento que não estão rentabilizados e que poderiam ser rentabilizados no dia-a-dia. Nós sabemos que vai passar muito perto aqui do Estado da Luz uma estação de metro. Se o Benfica falar com o metro, no sentido de se construir uma estação, porque ele vai passar aqui ao lado, de construir uma estação que possa ter uma galeria direta ao Estádio da Luz, podemos utilizar o estádio para as pessoas, na entrada de Lisboa, deixarem os seus carros no par de estacionamento, rentabilizamos o par de estacionamento e as pessoas pegam no metro e vão para o centro de Lisboa. Portanto, são fora e dão vida ao estádio, coisa que, como o candidato de Lisboa diz, há pouco, em dias não de jogo. E esta é mais uma ideia, não é uma crítica, está a ver? É uma ideia para rentabilizarmos uma infraestrutura que está completamente parada durante grande parte da semana. Relativamente aos pavilhões, quais são as vossas propostas? Pavilhões é exatamente a mesma questão. Renovar os painéis e melhorar também as condições de conforto dos pavilhões é aquilo que também temos em termos de proposta. Neste tema, Rui Costa, quais são as propostas da lista A? Bom, no meu manifesto eleitoral, a situação do estádio está lá toda clara. Eu tenho anunciado isso ao longo da semana, ao longo destas duas semanas tenho anunciado isso. É evidente que, vamos aqui, aquilo que é o interior do estádio parece que, exceto o som, também é para melhorar a questão das LEDs entre os anéis publicitários, em vez de estarem a ser alterados para cada competição, as luzes do estádio para LEDs, para se poder fazer dinâmicas de luz no estádio, coisa que hoje não podemos fazer, as cadeiras já falámos, os ecrãs, estamos todos de acordo, isso está no meu manifesto eleitoral, portanto não venho aqui a repetir nada de mais. Para além disso, considero, e sempre considerei, e olhando para aquilo que é as ideias dos nossos sócios, dos nossos adeptos, penso que estejam, a grande maioria, se não quais a totalidade está de acordo, de darmos mais imponência ao estádio por fora do que aquilo que ele tem hoje, criarmos aqui uma simbiose entre o fora e o dentro, um desorgulho de facto. E essa é uma parte do orgulho nosso benfiquista, que acho que considero que seja oportuno neste momento, as ações dentro do estádio têm a ver com o facto do estádio ter os anos que tem, portanto, as naturais remodelações, as naturais alterações para modernizar o estádio, para dar mais conforto aos nossos adeptos, que isso é essencial também, e se parece estamos de acordo. Relativamente aos pavilhões, o mesmo, há já um desenho para o exterior do pavilhão, há uma coisa que não me agrada muito, que é entre a área, neste caso a média marca, que está ali, a área comercial, e os pavilhões, parece que não há distinção de nada, e estamos a criar um desenho para o exterior dos pavilhões, onde identifique mais os pavilhões com modalidades do estádio, e para além disso, mais dinâmica à volta dos pavilhões com algumas iniciativas que iremos fazer. Em relação àquilo que foi dito aqui, o Benfica não precisa de facto de carros estacionados para trazer a gente ao estádio, o Benfica precisa é que as pessoas venham ao estádio para vir ao estádio, portanto, a primeira preocupação é criar atividades, a criar situações que possam trazer os benfiquistas ao estádio da luz, utilizando o museu, utilizando aquilo que nós procuramos fazer agora à volta dos pavilhões, onde possa dar mais vida ao clube, onde possa identificar mais o clube, e trazer mais pessoas à nossa área, à nossa casa. Francisco, quer acrescentar mais alguma coisa a este tema? Eu acho que é o que... Ou seja, a vivência tanto nos pavilhões como no estádio. A vivência para ser feita nos pavilhões tem que haver atividades, trazer cá as pessoas sem haver atividades nenhumas é impossível, as pessoas não vêm cá porque nem sequer. Há uma zona ajardinada à volta do... Como havia antigamente, não há uma zona ajardinada à volta do estádio para as pessoas virem passear porque não há espaço para isso. E, portanto, isso aí sim, acho que é um projeto não... Enfim, é uma promessa que não tem pés nem cabeça, porque não sei o que é que as pessoas... Tirando a parte do museu, efetivamente, agora tirando isso e as visitas ao estádio... Mas, enfim, não estou a ver o que é que as pessoas mais vão fazer, porque não há área envolvente. Poderia haver outro tipo de infraestruturas, mas não há, não há espaço. E, portanto, aí não estou... Sinceramente, não percebo essa ideia. Repito apenas que eu disse criar dinâmicas para que as pessoas possam voltar. Não disse que as pessoas voltarem só por voltar, disse que criar dinâmicas. E, de facto, não pelo metro, porque o Benfica não faz parte do metro. O Benfica é o Benfica e as pessoas têm que ir ao Estádio da Luz pelo Benfica e não pelo metro. Retiramento ao futebol feminino, que é uma secção que está em franco crescimento no clube. O futebol feminino está em franco crescimento um pouco por todo o mundo. Quais são os objetivos e as metas traçadas pela lista A? Bom, o futebol feminino, se nós retirarmos daqui da equação o ano de Covid, onde o Benfica é à frente e acaba por ir a essa Liga dos Campeões, acaba por ser operado para a Liga dos Campeões, unicamente porque é à frente do campeonato antes dele acabar, nós podemos contabilizar aqui três anos completos, ou dois anos completos, e um que se inicia agora. E nesse trabalho, pouco ou nada a dizer, se não elogiar, um pouco mais a dizer, se não elogiar o trabalho que tem sido desenvolvido. Nós no primeiro ano subimos divisão, no segundo ano possível de fazer o campeonato fomos campeões da primeira divisão, entrámos este ano na Liga dos Campeões, criámos equipa B, criámos todas as categorias dos sub-19 aos sub-13, fomos campeões em todas as categorias, destas todas as categorias em todos os campeonatos que entrámos, quer eles distritais ou quer eles nacionais, e portanto é um projeto fantástico, é um projeto que tem tido um desenvolvimento tremendo. Estou crente, estou muito crente, que a breve trecho para se entrar na Liga dos Campeões masculina tem que ser futebol feminino. Nós já estamos à frente nesse capítulo, já estamos lá inseridos, já temos a nossa equipe a funcionar e elaborar da maneira como acabámos de dizer, e portanto estamos num passo à frente. E é um projeto para crescer, é um projeto que hoje face a tudo aquilo que nós criámos à volta do clube, teremos que criar mais infraestruturas para albergar as nossas equipas femininas, isso é um ponto assento, ou com o alargamento do Seixal, ou com a construção de uma cidade esportiva de maneira que alberga, não só o futebol feminino. E esse é um projeto que eu tenho em mente e que temos obrigatoriamente de fazer para o bem do clube, face ao crescimento que nós temos tido, quer nas modalidades, quer no futebol de formação, quer no futebol feminino, um espaço, um polo em Lisboa, que permita a integração destas equipas e não andem a jogar em outros campos, e o alargamento do Seixal para que elas possam também fazer parte do Seixal até chegar ao ponto de ficarem estáveis e poderem passar passado. Preciso que bonitas em relação ao futebol feminino, quais são as respostas? Em relação ao futebol feminino, estou perfeitamente de acordo, e estamos de acordo, há que elogiar o trabalho, o trabalho do futebol feminino tem sido muito bem feito, foi pena termos, talvez dos últimos grandes a chegar ao futebol feminino, mas ainda bem que chegámos, chegámos bem, estamos a ter bons resultados, hoje folgo e fico contente de saber que admite a possibilidade do futebol feminino ir para o Seixal, até hoje não o tinha dito, ainda bem que acaba aqui de dizer que admite que ele possa ir para o Seixal, porque é onde eu acho que deve estar. Acho que o futebol feminino, como acaba de dizer, deve-se juntar com o futebol masculino, portanto, para nós o futebol feminino deve também entrar na SAD, no conceito da SAD, e também levá-lo para o Seixal, onde nós já temos todas as infraestruturas ligadas ao futebol e onde podemos rentabilizar essas infraestruturas. Estou perfeitamente de acordo que também o Centro de Alto Rendimento tem que ser uma realidade nos próximos anos, temos que avançar rapidamente para isso, porque não temos infraestruturas e andamos com a casa às costas por vários sítios com as nossas equipas, o que é francamente mau, e portanto o Centro de Alto Rendimento faz todo o sentido, mas a mim não faz sentido colocar lá o futebol feminino, porque vamos estar a duplicar as estruturas de futebol quando aquela que deve ser a grande cidade do futebol é o Seixal, e portanto se é a grande cidade do futebol o Seixal, o futebol feminino, tem todo o mérito e toda a dignidade e conquistou-a para poder estar no Seixal juntamente com o futebol masculino. A aposta na formação também faz sentido para si? Claro, todo o sentido que faz e também será no Seixal que deve ser, com a ampliação que for necessário fazer. As ampliações devem ser feitas quando nós podemos depois ter rentabilidade esportiva sobre ela. E portanto, alargar o Seixal para poder ter mais formação feminina e mais o futebol feminino lá faz todo o sentido. O Benfica está a ter a primeira experiência na Liga dos Campeões feminina, já teve o primeiro jogo com o Benfica há alguns dias. Esta ambição europeia para acompanhar aquilo que é o perfil do clube, como é que se pode materializar no feminino? No feminino, a mesma coisa, o Benfica quando entra tem que ser sempre para estar no topo. E nós estamos a conseguir. O resultado que tivemos com o Bairro de Munique foi excelente. Foi pena, efetivamente, nós não temos começado já a trazer as nossas atletas do futebol feminino para jogar no Estádio da Luz, porque era um jogo que merecia o Estádio da Luz. Nós sabemos sempre que depois nos dizem ah, mas é que ainda não temos massa crítica para poder jogar no Estádio da Luz, o futebol feminino ainda atrai pouca gente. Bom, mas isso é o princípio do ovo ou da galinha. Se nós nunca as trouxemos a jogar no Estádio da Luz, então o público também não queirá. Portanto, eu acho que em jogos destes, desta dimensão, e até para dar uma força e dar aquela motivação às atletas, deveria ser possível também jogar no Estádio da Luz em jogos grandes, os outros jogar no Seixal. Como eu disse no início, vamos agora ter um período em que o Francisco Benítez vai colocar uma pergunta ao Rui Costa, depois o Rui Costa fará o exercício inverso e depois vamos replicá-lo. Francisco Benítez, tem então a palavra. Tem aqui uma pergunta que me foi enviada e que diz José Eduardo Muniz, seu vice-presidente missionário, disse que se fez mais pela restauração do espírito do Benfica democrático em semanas do que em muitos anos. Disse ainda que esperava que o Rui consiga conduzir o Benfica à recuperação da grandeza de outrora. Em 13 anos não nos levou a essa grandeza de outrora. Perdeu 7 campeonatos, como disse, 11 taças de Portugal, fez a pior participação na Champions da história do clube e ficou em terceiro lugar no ano passado. Os órgãos sociais nos últimos 13 anos se respeitaram o referido espírito democrático do clube e rejeitaram os pedidos de democracia e transparência por parte dos sócios. A pergunta é esta, porque havemos de acreditar que estas novas promessas não são apenas mais uma jogada eleitoral e que se for eleito o comportamento da última década não será o comportamento exatamente igual uma vez que as pessoas que têm na sua equipa são exatamente as mesmas? Olha, desde logo porque eu não sou um elemento de campanhas eleitorais, portanto, eu não apareci no Benfica para as eleições. Desde logo, essa parte, eu acho que é sobejamente conhecida da parte dos benficuistas aquilo que eu fiz pelo Benfica ou aquilo que eu prescendi da minha vida ao longo da minha carreira, inclusive, para poder servir o Benfica. Isso não conhece, eu acho que devia-se informar sobre isso. Portanto, não vou estar aqui a comentar aquilo que disseram aquilo que disse Eduardo Ministro sobre esse respeito. Eu acho que tem de ser avaliado por os três meses que eu tenho tido como presidente e acho que nestes três meses muita coisa foi feita, sim, muita coisa foi feita e depois, o que é que me faz pensar ou o que é que me faz dizer que isto será diferente? Bom, o Benfica tem a sua historial e isso é um ponto inegável. Eu faço parte dessa história também para o bem e para o mal. Disse que eu perdi sete campeonatos, mas eu também lhe posso dizer que eu ganhei seis campeonatos. Não sei quantos ganhou até hoje. Eu ganhei seis campeonatos ao serviço do Benfica. Também ganho a taças e também ganho a taças da Liga e também ganho a supertaças. Portanto, parece que eu existo aqui só para o mal do Benfica e nunca estive... Mas é uma coisa que eu me aguento. É uma coisa... O meu benfiquismo permite-me aguentar isso. Não estarei aqui só para o bem, também estarei para o mal, mas também tenho que reconhecer alguma coisa de bom também. Porque, de facto, o meu benfiquismo... Acho que o meu benfiquismo e as pessoas que acreditam em mim e que me conhecem perfeitamente e que não estejam no ponto de quererem criticar tudo aquilo que... Como acabou de fazer, creio que conhecem perfeitamente o meu benfiquismo e a minha seriedade e a minha lealdade perante este clube. Portanto, essas são as minhas maiores premissas. Eu sou do Benfica. Eu dei mostras toda a minha vida de ser do Benfica e dei mostras toda a minha vida de ser uma pessoa leal ao clube, correta com o clube e com uma grande paixão pelo Benfica. A minha carreira, os meus dias de Benfica falam por si só. não tenho que estar aqui a anunciar o verão de 93, a minha ida para a Itália, o meu regresso ao Benfica, a minha posição hoje... O meu regresso quando? O meu regresso? Eu regressei ao Benfica... Eu podia ter regressado mais cedo, sabe isso? Dia? Mas... Mas deixe-me só... Mas eu agora tenho que só responder a isto porque isto mostra, isto mostra, efetivamente mostra, o desconhecimento o que está aqui sobre o futebol. Quando diz que eu podia ter regressado mais cedo, como? Diga-me lá como? Olha, o Nuno Gomes regressou mais cedo. Foi? Sabe porquê que o Nuno Gomes regressou mais cedo? É quando diga porquê... Mas isto não vale a pena falar só por falar. Só um segundo. Não vale a pena falar só por falar. As pessoas quando falam têm de dizer alguma coisa. E não é só tirar para o ar só para criticar. O Nuno Gomes veio para o Benfica... Deixa-me finalizar... Não, você acusou-me ou disse-me que eu podia ter regressado mais cedo. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Que eu podia ter regressado mais cedo. O Nuno Gomes regressou ao Benfica porque recinto com a Fiorentina, porque a Fiorentina entrou em falência. Coisa que não aconteceu com o Rui Costa. Não. E o Benfica tinha 45 milhões no ano 2000 para mim contratar. O Benfica tinha 45 milhões para mim contratar porque se tivesse eu tinha vindo mais cedo. Deixa-me só finalizar. Porque se tivesse eu tinha vindo mais cedo. Porque a questão não foi o Rui Costa. Nunca foi o Rui Costa. Nunca se prendeu com o Rui Costa. A questão prendeu-se sempre com o meu valor que felizmente conseguiu alguma coisa na vida. E, portanto, os meus valores eram demasiado altos e ainda hoje eram para contratar alguém para o Benfica. Portanto, lembrar que eu fui da Fiorentina para o Milan com 29 anos com 29 anos por 43 milhões de euros. O Benfica estava em condições de me contratar nessa altura então não podia regressar ao Benfica mais cedo. Mais uma vez nós queremos atirar para o ar sem saber o que é que estamos a dizer. Nuno Gomes infelizmente no sentido dele felizmente ter regressado ao Benfica infelizmente pelo motivo que foi. Porque a Fiorentina entrou em falência e ele teve que sair. Rui Costa, coloque por favor uma pergunta a Fernando. Não, eu vou fazer a única pergunta que eu tenho mesmo ou para já a pergunta que eu tenho e não preciso trazer papéis com aquilo que me estão a transmitir para eu dizer porque é tudo muito genuíno é tudo muito puro o que sai deste lado a única pergunta que eu tenho para dizer e uma vez que tem-se falado tanto em democracia e a palavra de ordem daquele lado é sempre democracia como se eu estivesse a fazer alguma coisa que não mostrasse essa clareza com as pessoas essa democracia com as pessoas eu pergunto ao Sr. Benitas se não ganhar as eleições se vai manter essa palavra também para si mesmo de democracia claro que sim ainda bem era só a única coisa que eu quero ouvir é se não haveria de manter porque no dia a seguir às eleições se não respeitar a decisão dos sócios não está a ser democrata como tanto como tanta pregoa e portanto é isso que eu lhe estou a perguntar vai respeitar a decisão dos sócios e dos nossos sócios após as eleições se vai ser tão democrata quanto isso porque vai ser umas eleições abertas a toda a gente e portanto será a voz dos sócios a ditar qual dos dois é que estará aqui no dia 10 e eu pergunto se não vencer as eleições se vai usar essa palavra também para si democracia respeitando a decisão dos adeptos ficou clara a pergunta vamos à resposta e unindo o clube que é aquilo que nós todos vamos a ver claro objetivamente eu vou respeitar como sempre respeitei a vontade dos adeptos agora o que me está a dizer é que está a pedir união a união não se pede a união conquista-se a união conquista-se e o que eu estou a dizer e o que lhe vou dizer é seja transparente seja democrático e seja ambicioso e a união acontece é normal agora se não respeitar se também não respeitar os seus compromissos não esteja à espera que eu seja subserviente nem conivente como foi exatamente isso não vão ser isso eu não vou ser eu vou ser exigente porque os benficistas que votarem em mim estão-me a dar um mandato de exigência para ter a certeza que vai cumprir aquilo que acabou de enunciar e que se comprometeu aqui com os sócios portanto nessa perspectiva terá toda a minha democracia e todo o meu apoio para poder cumprir aquilo que acabou de prometer aos sócios tudo agora se não cumprir eu também cá estarei para o criticar aquilo que estiver mal e elogiar aquilo que estiver bem sem dúvida nenhuma as críticas são as críticas são as críticas eu vou ler outra vez desculpa eu vou ler porque também para ser mais direto Domingos Soares de Oliveira é erguido no processo Saco Azul ainda juntamente com o administrador da SAD Miguel Moreira fortemente envolvidos no processo Cartão Vermelho os outros dois membros da sua lista são erguidos ou foram em processos judiciais por práticas de crime de colorinho branco um deles tem uma clara incompatibilidade estatutária por ser dirigente de outro clube União de Santarém e o próprio Rui é proprietário de uma empresa que é parceira do Benfica tudo isto é verdade são factos não são factos pergunto-lhe se pode garantir aos benficistas que o nome do clube não voltará a ser envolvido em suspeitas de prática de crimes e que medidas concretas tem para acabar com a promiscuidade e conflitos de interesse entre membros dos órgãos sociais e empresas nas quais têm participações ou outros interesses financeiros vamos lá ver onde é que eu sou parceiro do Benfica qual é a minha empresa que é parceira do Benfica do Benfica Futlab Futlab é parceiro do Benfica se for ao site vamos lá ver se for ao site do Benfica está lá o que? parceiros parceiro e depois a seguir aparece Futlab quando eu falei na entrevista isso é um facto quando eu respondi sobre essa questão a pergunta se está feita Francisco não, mas é que não está a dizer se fez a pergunta eu posso responder não posso quando fez essa pergunta quando fez a pergunta do Futlab e que eu respondi à tal situação do Futlab eu não sou parceiro nenhum do Benfica o Futlab não é parceiro nenhum do Benfica portanto nunca teve uma parceria com o Benfica em termos efetivos aquilo que o Benfica a única vez a única vez que o Benfica que alguma coisa do Benfica entrou no Futlab para além das equipas todas das nossas modalidades que já lá foram oferecidas por mim ao longo destes anos a única que teve entrada no Futlab foi os campos de férias do Benfica a preços a preços é, mas deixe-me finalizar que você está-me a dizer que eu sou parceiro do Benfica eu não sou parceiro do Benfica acho que está no site não, você está a confundir com uma escola do Benfica com uma escola que paga ao Benfica paga ao Benfica uma escola de linda a velha que paga ao Benfica para lá ir treinar ou seja, paga ao Benfica está no site eu não vou perguntar a resposta depois pode replicar posso terminar paga ao Benfica para aquilo que tem a pagar para ter uma escola linda a velha e depois por sua vez em paralelo que não tem nada a ver com o Benfica vai lá treinar quando tem que ir lá treinar não mais do que isto portanto o Futlab não tem rigorosamente nada a ver com o Benfica e escuto uma coisa escuto que para mim é uma coisa permente é uma coisa que eu quero esclarecer para os sócios do Benfica eu não andei a rejeitar tudo o que andei a rejeitar na minha vida para servir o Benfica e se quiser que eu lhe ponha aqui contratos eu ponho e se quiser que eu lhe ponha aqui o contrato de administrador com prémios de campeão nacional que nunca recebi por opção própria para depois sujar as minhas mãos ou enganar o meu próprio clube o meu próprio clube com comissõezinhas ou com alguerde de campo de 60 euros eu não faço isso mas está-me a dizer está-me a dizer a mim eu estou-lhe a responder aquilo que o senhor me está a levantar como questão eu nunca me servi do Benfica para nada se não pelo meu amor mais nada mais nada este é ponto da cento e eu acho que os benficistas que me conhecem e que acompanharam a minha carreira e que são coerentes sabem perfeitamente disso esse é um ponto número um ponto número dois leu mal os estatutos porque o José Gandarês não está em cumprir estatuto nenhum primeiro porque é segundo suplente segundo porque ele é apenas acionista da SAD não faz parte da SAD do clube que ele representa e portanto e mesmo assim está em processo e mesmo assim está em processo de finalização de ter ligação ao clube e portanto não está em cumprir aqui é para se dizer verdades e portanto da mesma forma que eu digo a minha honra em relação ao Futeleve a tudo aquilo que relaciona com o Benfica a minha honra quando eu digo que a minha honra ninguém toca é porque não dou motivos a ninguém para tocar a minha honra relativamente a todos os outros processos ainda ninguém foi acusado começámos assim e acabámos assim ainda ninguém foi acusado não estará no Benfica com certeza absoluta quem zelou o Benfica se for acusado de alguma coisa quem zelou o Benfica porque ninguém está acima do Benfica e portanto não venha com essa conversa de incumprir o nosso 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 porque isso não é verdade e sabe perfeitamente não é verdade da mesma forma que quando quando me acusou essa situação do FootLab eu dou-lhe o tempo todo para dizer o que quiser a seguir quando me acusou do FootLab se for ao estatuto eu nem sequer era diretor por isso é que eu considerei o que eu considerei sobre essa resposta desculpe vamos lá ver uma coisa e vamos ser claros o que diz o estatuto é que não pode ter relação nenhuma e o senhor o que me acaba de dizer é que tem relação eu não tenho relação nenhuma não acabei de dizer que eu não tenho relação não não tenho acabou de me dizer agora que vão lá as colinhas as colinhas que não são do Benfica até eu pergunto-lhe como é que aparece desculpe lá deixa-me te chamar como é que aparece no site do Benfica uma empresa que não tem nem sequer um existe algum contrato entre a FootLab então como é que aparece no site do Benfica nenhum contrato nenhum contrato eu não disse que iam lá as colinhas do Benfica não foi isso que eu lhe disse desculpe lá não ponha na minha boca palavras que não disse não ponha na minha boca palavras que não disse escola escolinha linda a velha não lhe disse que era as colas do Benfica portanto não ponha na minha boca as coisas que não disse porque isso levantar para o ar não é justo não é justo não é justo é assim lá está e se o benficismo depois é muito importante mas depois deixar de falar os outros é que não eu volto-lhe a perguntar volto-lhe a dizer como é que é possível haver no site do Benfica uma empresa que se diz parceira está lá vai ao site eu não fiz nada do outro mundo fui ao site e está lá escrito parceiros e aparece FootLab e o que me está a dizer é que no site do Benfica está um parceiro que não tem relação nenhuma com o Benfica como é que isto é possível porque a única parceria que houve então existe parceria não, não, não eu expliquei-lhe quais foram as parcerias mas eu expliquei-lhe não pode haver parceria quero entender a culpa quer deixar no ar quer deixar no ar uma situação dúbia eu até estou à espera eu até estou à espera que o Conselho Fiscal desde o dia 12 de Julho me responda peço imensa desculpa quero deixar no ar uma imagem dúbia de uma coisa que eu lhe estou a dizer e estou lhe a explicar e já lhe expliquei e pôs na minha boca coisas que eu não disse mais uma vez pôs coisas na minha boca que eu não disse eu não estrago a minha relação com o clube por maneira nenhuma muito menos por uma parceria que me podia render 200 ou 300 euros esqueça isso eu já prescendi de muito dinheiro na minha vida muito dinheiro mesmo na minha vida para poder por escolha própria servir o Benfica não estrago as minhas mãos por 100 ou 200 ou 300 euros vamos avançar vamos avançar vamos avançar peço lá isso peço desculpa eu não nem sequer estou a falar das coisas não ficou determinado vou falar de uma questão legal e eu estou lhe a falar de uma questão legal e eu estou lhe a falar de uma questão legal até porque quando levantou o problema quando levantou esse problema usando uma página do meu filho até os meus filhos foram buscar por causa disso quando usou esse problema com os meus filhos eu nem sequer eu nem sequer eu nem sequer como é que não existe vamos ter que avançar de facto ficou determinado que no final cada um dos candidatos se pode dirigir aos sócios do Solos do Benfica começamos por Francisco Benítez bom ficou claro esta noite também está escrito as propostas quem é que apresentou aqui propostas e quem é que continuou as propostas que tinha nesta perspectiva eu gostava de dizer o seguinte os benficistas no próximo dia 9 vão escolher entre dois rumos diferentes a lista da continuidade gasta com as mesmas caras que nos levaram até que levaram até às capas dos jornais pelos piores motivos por outro lado tem a lista B a lista que representa a mudança de rumo de rostos e apresentamos uma proposta baseada em gente competente credível e com provas dadas e de grande benficismo concretizamos as nossas propostas coerentes como sempre e defendemos as nossas propostas baseadas na transparência na tradição democrática e na ambição desportiva por um benfica campeão com valores e tradição vota nesta B recosta a sua oportunidade de dirigir aos sócios do benfica o que assistimos aqui hoje foi mais uma vez um rolo de nada que apresentei tudo apresentou-se tudo e mais alguma coisa mas um rolo de nada porque não se sabe o diretor desportivo não se sabe o diretor para o futebol não se sabe o diretor para as modalidades fala-se do metro de chegar ao benfica portanto fala-se de uma série de coisas que o papel encaixa tudo as pessoas a mim conhecem sabem do meu benficismo e sabem que eu não sou nenhuma pessoa para aparecer num momento como este só porque sim não preciso de neutralidade não preciso de valores financeiros porque não é isso que eu tenho no benfica e portanto tive ao serviço deste clube desde os meus 8 anos de idade com interrupção de 12 anos e nunca nunca aí sequer deixei de seguir e acompanhar e ser quase um embaixador até do benfica lá fora e quem me acompanhou neste meu percurso no benfica sabe perfeitamente qual é a minha relação com este clube e sabe perfeitamente e posso garantir isso que jamais aceitaria este cargo se eu tivesse rabos de palha se eu tivesse a necessidade de oportunismo de algo do que quer que fosse para chegar a esta dimensão e portanto aquilo que eu prometo aquilo que eu prometo e aquilo que eu garanto é um trabalho incondicional em prol deste clube pondo este clube à frente de tudo e de todos nada é superior ao benfica não há ninguém superior a este clube e portanto o meu empenho e a minha dedicação a honra que eu posso vir a ter e a responsabilidade de assumir este cargo permite-me aqui dizer que é 24 horas sobre 24 a trabalhar para o nosso clube com uma estratégia bem delineada com objetivos bem traçados porque conheço a casa por dentro conheço a casa por fora na proximidade com os adeptos no engrandecimento deste clube e tudo farei mas tudo darei de mim porque é um privilégio estar nesta posição é uma grande honra apesar da responsabilidade que é e que temos que assumi-la de frente e sem demagogias e sem demagogias fazer aquilo que eu fiz continuar a fazer aquilo que eu fiz nestes últimos três meses que nestes últimos três meses num debate de uma hora e meia não foram tocados mas nestes últimos três meses aquilo que eu fiz parece-me que deixa bem claro muito claro da possibilidade que eu tenho de gerir este clube e daquilo que eu pretendo para este clube e portanto no sábado peço acima de tudo que haja uma grande votação que definam entre uma pessoa que se dedicou sempre ao clube e uma pessoa que apareceu nos atos eleitorais e portanto com o devido respeito com o devido respeito mas que haja uma grande afluência às urnas e que se dê mais uma demonstração de grande benfiquismo porque neste momento no momento de viragem do clube na abertura do novo ciclo é preciso que cada benfiquista também assuma essa responsabilidade venha votar e vote bem voto listado agradeço aos candidatos a disponibilidade para aparecer e aí